serviços compartilhados que o colega Anderson está aqui ao lado representando e certamente vai nominar a composição dessa comissão gestora que apresenta essa minuta de resolução. Eu passo aqui para o Anderson para ele relatar. Bem, gente, boa tarde. Me coube aqui a tarefa de fazer a leitura da minuta de resolução que foi elaborada pela Comissão do Centro de Serviços Compartilhados, conforme dispôs a resolução número 60. Breve história, como todos sabem, instituiu o Centro de Serviços Compartilhados, nomeou uma comissão para que pudesse fazer um trabalho de elaboração, dentre outras coisas, dessas regras para o Centro de Serviços Compartilhados, que resultou, após muita discussão em diversas ocasiões, não só dentro das reuniões da comissão, mas também com visita a alguns estados da federação, de alguns presidentes que estiveram tiveram dúvidas sobre as discussões que nós travamos a respeito disso. E, finalmente, ontem foi apresentado pelos presidentes que fazem parte desta comissão ao Fórum de Presidentes, e nos chegou, e tivemos uma reunião ontem à noite, onde a gente acabou finalizando todo o processo de discussão dessa resolução, junto com a comissão. Então, senhor presidente, participaram dessa comissão os presidentes Luciano Carini, Oswaldo e Jefferson, pelo CalBR, eu e o conselheiro Simón, juntamente com os técnicos, o Edson e a Mirna, e também o nosso conselheiro Paulo Saad, que nos acompanhou na última reunião que nós tivemos, por impossibilidades involuntárias dele de cumprir com as agendas que a gente estava, que a gente discutiu. Então, se me permite, senhores, eu vou passar a leitura da resolução. Está na tela, Zé Mauro? Bom, a resolução, regulamento e compartilhamento entre o CalBR e o CalOF da gestão, manutenção, evolução e despesas relativas ao centro de serviços compartilhados dos conselhos de arquitetura e urbanismo, denominados aí CSC-CAL, e da outras providências. Como de costume, se alguém quiser fazer algum destaque durante a leitura, por favor, se apresenta, nós fazemos a anotação, marcamos lá para a discussão ao final da leitura completa, está bem? Obrigado. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, no uso das suas competências e prerrogativas previstas no artigo 28, em todos esses incisos aí, da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, nos artigos 2º, inciso 2 e 6º, 3º, inciso 5, 6º e 15º, no 9º, inciso 1, 3... E como é que é esse inciso aqui? 10.42, né? Do Regimento Geral aprovado pela resolução do CalBR 33, de 6 de dezembro de 2012, e de acordo com a deliberação adotada nessa plenária ampliada, que nós temos que completar, né? Entre o CalBR e o CalF, realizado no dia de hoje, de janeiro de 2014. Considerando o disposto do artigo 24, parágrafo 1 e 2 do artigo 34 da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, considerando as disposições da resolução nº 60, de 7 de novembro de 2013, que cria o Centro de Serviços Compartilhados do Centro de Arquitetura e Urbanismo, CSC-CAL, compreendendo o CalBR e os CALS-UF, e institui a Comissão Temporada Gestora, considerando a necessidade de regulamentação do compartilhamento entre o CalBR e os CALS-UF, da gestão, manutenção, evolução e despesas relativas ao Centro de Serviços Compartilhados do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CSC-CAL, de que trata a resolução CalBR nº 60, de 7 de novembro de 2013. Resolve. Artigo 1º. O compartilhamento entre o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, o CALF, da gestão, manutenção, evolução e despesas relativas ao Centro de Serviços Compartilhados dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo, de que trata a resolução nº 60, de 7 de novembro de 2013, rege-se pelas disposições desta resolução. Artigo 2º. Os Centros de Serviços Compartilhados dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo compreendem os seguintes serviços compartilhados. Siso 1. Serviços Essenciais. A linha A. Sistema de Informação e Comunicação dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo nos módulos Gerencial, Corporativo e Ambiente do Arquiteto Urbanismo e Sistema de Informação Geográfica. No caso, o módulo gerencial, se descontinete, patrimônio, passagens diários e almoxarifados. B. Salários e respectivos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal alocado pelo CALBR na gestão e execução dos serviços relacionados no sistema de que trata a linha A. C. Despesas Relativas ao Funcionamento da Comissão de Governança dos Centros de Serviços Compartilhados. Aqui denominada CG-CSC. D. Serviços de Hospedagem Data Center. Siso 2. Serviços Acessórios. A. Serviços de Teleatendimento Call Center. B. Serviços de Teleatendimento 0800. Artigo 3º. A gestão e manutenção do serviço compartilhado, descrito no inciso 1 do artigo 2º, serão executados em conformidade com as regras previstas no anexo 1 desta resolução, cujas alterações, quando necessárias, ficarão dependentes da aprovação pela CSC-CAL, ouvido os entes institucionais. Destaque. Artigo 4º. A evolução do Serviços Compartilhados de Tecnologia e da Informação, TI, do Centro de Serviços Compartilhados, dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo, CSC-CAL, atenderá ao que dispuser o Plano Diretor de Tecnologia e da Informação, PDTI, do CAL, a ser submetido à Comissão de Governança do Centro de Serviços Compartilhados, de que trata o artigo 12 desta resolução e aprovado pelos entes institucionais do compartilhamento. Parágrafo único. Para os fins desta resolução, considera-se, inciso 1, Comissão de Governança, a Comissão Temporária Gestora do Centro de Serviços Compartilhados, criados e constituídos pela Resolução nº 60, de 7 de novembro de 2013, e que passa a adotar a denominação de Comissão de Governança do Centro de Serviços Compartilhados, CG, CSC, nos termos do artigo 12 desta resolução, tendo direito a voto, os membros conselheiros federais e presidentes de CAU-EF, na titularidade. 2. Entes institucionais do compartilhamento. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal, CAU-EF. Artigo 5º. A gestão, manutenção e evolução do Serviços de Teleatendimento, CAU-Center e 0800, atenderão o que dispuser a Rede Integrada de Atendimento, RIA, nos termos a serem examinados e propostos pela CG, CSC, pela Comissão de Governança, e aprovado pelos entes institucionais do compartilhamento. Artigo 6º. A evolução dos demais serviços compartilhados do Centro de Serviços de Compartilhados do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CSC-CAL, atenderá o que dispuserem os planos de implantação propostos pela Comissão de Governança, ouvido os entes institucionais do compartilhamento. Artigo 7º. Quando houver solicitação de um ente do compartilhamento para ampliação e evolução dos serviços compartilhados, quando houver solicitação de um ente do compartilhamento para ampliação e evolução dos serviços compartilhados, quando houver solicitação de um ente do compartilhamento para ampliação e evolução dos serviços compartilhados, gerar impacto na estrutura dos planos existentes, no Centro de Serviços de Compartilhados, CSC-CAL, as respectivas proposições deverão ser submetidas à CG, ouvido os entes institucionais do compartilhamento. Zé Mauro, por favor, no artigo 6º do Conselheiro Francisco. 6º e 7º. Artigo 8º. O compartilhamento de despesas incurridas na gestão, manutenção e evolução dos serviços compartilhados, sendo serviços compartilhados de arquitetura e urbanismo, CSC-CAL, atenderá ao seguinte. Preciso 1. Competirá o Cal-BR. A. O custeio de 20% das despesas com os serviços referidos no inciso 1 e 2, letra A, do artigo 2º desta resolução. B. O custeio das despesas que se referem aos incisos 1 e 2 do artigo 2º desta resolução, correspondente ao mês de janeiro de 2014. Cabendo ao CAU-F, ressarcir ao CAU-BR, cabendo aos CAU-F, ressarcir ao CAU-BR, na proporção de 80%, conforme os critérios de RATEI estabelecido na resolução, o valor equivalente aos serviços efetivamente utilizados, o que será efetivado junto com a quarta parcela devida aos CAU-F em razão deste compartilhamento. Inciso 2 do artigo 8º. Competirá ao CAU-F a. O custeio das despesas com o serviço de teleatendimento 0800, a que se refere o inciso 2, letra B, do artigo 2º desta resolução, no valor equivalente aos custos de telefonia das chamadas originadas da Unidade de Federação do respectivo CAU-F, no período referente à fatura apresentada, a serem creditados na conta corrente específica até 10 dias antes do vencimento da respectiva fatura de serviço de telefonia. b. O custeio das despesas na proporção de 80%, com os serviços referidos no inciso 1 e 2 da letra A do artigo 2º desta resolução, em valores correspondentes proporcionais à previsão de arrecadação anual do CAU-F, a serem creditados em parcelas equivalentes a 1 dozeavos da previsão orçamentária anual, a partir do exercício de 2014, na conta corrente específica até o dia 25 do mês corrente, excetuando-se a parcela de janeiro de 2014, que será paga na forma da linha B do inciso 1 deste artigo. Parágrafo 1º do artigo 8º. Até que o CAU-F, os CAU-F, aportem os recursos de suas responsabilidades para o custeio de despesas a que se refere ao inciso 1 e 2 do artigo 2º desta resolução, o CAU-BR realizará os respectivos pagamentos cujos valores serão ressarcidos ao CAU-BR a conta dos recursos aportados na conta específica única a que se refere ao artigo 9º, inciso 3º. Parágrafo 2º. Sem prejuízo ao disposto do parágrafo 1º antecedente, os CAU-F aportarão até o dia 25 de fevereiro de 2014, para depósito e reconstituição do fundo de reserva na conta corrente que se refere ao inciso 3º do artigo 9º, recursos equivalentes a 1 dozeavos da reservativa previsão orçamentária para o exercício. Artigo 9º. Na execução do disposto desta resolução serão observados os seguintes procedimentos. 1. A administração financeira da totalidade dos recursos alocados pelo CSEC-CAL, incluindo os aportes de responsabilidade dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados Unidos Federal, CAU-F, ficará sob responsabilidade do CAU-BR. 2. As despesas correspondentes, as despesas de responsabilidade do CAU-BR serão lançadas à conta do centro de serviços em que os valores serão lançados à conta dos centros de custos em que os valores estejam alocados, sendo como tal lançados nas contas gerais do CSEC. 3. Ressalvado ao disposto no inciso 2º, os recursos que se tratam no inciso 1º serão creditados e movimentados em conta corrente bancária específica única. 4. Os aportes de responsabilidade de cada institucional do compartilhamento serão apurados pela Comissão de Governança do Centro de Serviços Compartilhados, CG, CSC, respeitados os parâmetros de rateio do compartilhamento nos termos do artigo 8º. A Comissão de Governança do Centro de Serviços Compartilhados será competente para opinar em todas as questões relacionadas ao compartilhamento. 5. O CAL-BR prestará contas quadrimestralmente à Comissão de Governança do Centro de Serviços Compartilhados, da gestão dos contratos e das despesas realizadas com o Centro de Serviços Compartilhados, salvo quando a primeira, cuja apresentação de contas deverá coincidir com a data prevista no artigo 13. 5. Os valores referentes ao custeio do CSC-CAL de cada exercício deverão constar das diretrizes orçamentárias para elaboração do Plano de Ação e Orçamento Anual. É o que diz o artigo 10. Parágrafo 1º. As estimativas dos valores referentes ao custeio para o Centro de Serviços Compartilhados, para o exercício 2014, serão orçamentariamente o que está discriminado no anexo 2 desta resolução, cujas alterações, quando necessárias, ficarão dependentes da aprovação do CSC-CAL ouvidos os entes institucionais. Parágrafo 2º. Os valores referentes ao custeio da RIA deverão ser incluídos no anexo 2, quanto da proposta de revisão da CGSC nos termos do artigo 13 desta resolução. Artigo 11. Os recursos a serem alocados pelos KUF básicos, relativo ao custeio do CSC, deverão constar no cálculo do Fundo de Apoio nos termos da Resolução nº 68, de 6 de dezembro de 2013. Artigo 12. A Comissão Temporária Gestora do Centro de Serviços Compartilhados, criada e constituída pela Resolução nº 60, de 7 de novembro de 2013, passa a designar-se Comissão de Governança do Centro de Serviços Compartilhados, constituindo o órgão colegiado consultivo nos termos do artigo 28, inciso 10, da Lei nº 20378, de 31 de dezembro de 2010, mantendo-se sua composição. Gilmar, aí? Não, é só ele mesmo. Só o Gilmar? Artigo 13. Esta resolução deverá, decorrido o prazo de 90 dias e ouvidos os entes do compartilhamento, ser objeto de proposta de revisão, prorrogação ou ratificação a ser apresentada ao plenário do CAU-BR pela CGS, CSC. Artigo 14. Esta resolução entre vigor na data de sua publicação, Brasília, Haroldo Piero, Vila de Queiroz. É isso, senhor. Bom, consta dessa resolução, o anexo 1, que trata de toda a política a ser elaborada para o funcionamento, para a gestão do funcionamento do CSC. E também o anexo 2, que é uma planilha de valores por serviços, que serão executados para que o centro de serviços compartilhados possa estar em funcionamento. Bem como os valores por CAU-F, a serem depositados mensalmente para a realização destes custos. É isso, senhor presidente. Obrigado, Anderson. Então, vamos pela ordem dos destaques. No artigo 3º, a colega Cláudia. Eu gostaria de esclarecimento nesse item. Você pode colocar a resolução aí, por favor? Artigo 3º. Artigo 3º da resolução. Artigo 3º. É, cadê? Por favor. Por favor. Acho que não é essa não, José Mauro. Isso, terceiro. Colega Cláudia. Seguinte, primeiro, essa comissão é uma comissão temporária. Em todos aqueles incisos, eu não fiz destaque nos outros artigos, mas eu queria esclarecimento do relator em relação à questão, porque todos os artigos referentes aos serviços e à forma, a evolução, a gestão, a prestação de serviço, aos ritos oficiais dessa comissão, estão defendidos, falando que têm que ser ouvidos os entes institucionais. Mas, no meu entendimento, além de ouvidos os entes institucionais, que são aí, na verdade, os envolvidos, tanto em nível de Estado quanto em nível de federação, respeitado o nosso regimento geral, isso deveria vir para plenário, para aprovação. Então, eu entendo que há aí, na verdade, o artigo 40 do nosso regimento geral, fala que as comissões temporárias têm que encaminhar plenários. Então, esse anexo 1, na verdade, ele dá uma autonomia para a comissão temporária, que, na verdade, não tem, não existe. Eu vou passar primeiro aqui para o colega Anderson informar, e depois temos inscrito o colega Francisco. A observação é pertinente, colega Cláudia, mas está implícito, pelos nossos normativos, que quem trata de resolução é o plenário do CalBR. É impossível alterar um anexo 1 de uma resolução sem vir ao plenário do CalBR. O que se quer com esse artigo, e com toda a resolução, e que é a base da discussão inteira do Centro de Serviços Compartilhados e também da Comissão de Governança, é que, de fato, os estados representados por essa comissão de governança elaborem a gestão e não a operação de todos os itens componentes a esse Centro de Serviços Compartilhados. Então, a comissão é um elo entre todos os entes, e aí, quando se diz todos os entes, se inclui-se, inclusive o CalBR, antes mesmo da aprovação final de alteração de qualquer item dessa resolução, ouvidos também o CalBR, ela que fará a captura de ouvir e de toda a informação necessária das demandas de cada ente desse sobre o Centro de Serviços Compartilhados. Ao final, virar ao plenário do CalBR para alteração, se necessário for, através de outra resolução. Então, colega, o que abunda não prejudica os entes institucionais, nos termos do artigo 40 do Regimento Geral do CalBR, por gentileza, em todos esses artigos. Zé Mauro, anota em vermelho, por favor. Vou pedir para que isso, sugerir que isso seja feito nos artigos 3º, 4º, em todos os artigos que estão falando dessa mesma forma, sobre ouvir dos entes institucionais. Nos termos do artigo 40 do Regimento Geral. Colega Francisco. A minha fala é na mesma direção do que a colega Cláudia manifestou. E essa minha fala, ela fica antecipada e dispensa os destaques que eu pedi nos artigos seguintes, porque tem a mesma natureza. Então, eu acho que a explicação do Anderson, ela esclarece a intenção da resolução. Mas isso não está explícito na resolução. A leitura da resolução permite um espectro de dúvida muito grande. Do jeito que está posto aí, compete a essa comissão aprovar. E compete aos entes envolvidos, os entes institucionais envolvidos, opinar. Então, determinadas expressões, se postas numa norma, deixa uma margem de interpretação muito larga, o que é ruim. Então, de fato, eu acho que caberia até ir além do que a Cláudia falou em relação a remeter à resolução 40. Acho que não seria prejudicial, se já no texto ficasse claro que compete ao plenário do CAU-BR aprovar qualquer alteração em referência àquilo que apenas compete à comissão gestora, gerir, como o nome diz. Tem, a comissão, o relator acolheu, pelo que eu entendi. Eu tenho uma dúvida só, que eu acho que foi me colocada há pouco aqui também pelo conselheiro Napoleão. Vejam, primeiro eu vou tentar ponderar a colocação do Chico. De novo, podemos tentar resolver aqui como é que a gente vai escrever para esclarecer, mas eu vou tentar de novo colocar o espírito do que se estabelece a palavra aprovar e opinar, com relação ao ouvido aos entes e aprovado pela comissão. é porque quer se dar a esta comissão uma atitude de aprovação sobre as opiniões que, porventura, possam vir divergentes dos entes institucionais, para que ela possa ter uma condição de encaminhar uma opinião a respeito da gestão de todos estes centros de serviços compartilhados. Ao fazer isso, ao fazer isso, ela encaminhará esta opinião a este pleno do CalBR. Isso. que será o pleno, como estabelece a Lei 12.000, para poder baixar normas deste tipo. Com relação ao regimento, me permite, presidente, nominar o artigo do regimento, nós podemos incorrer numa possibilidade de mudança desse regimento futuro e ter que catar de novo o número do artigo e ter que refazer essa reformulação. Eu acho que estabelecer, conforme o regimento do CalBR, talvez resolveria essa situação, do que nominar o artigo, que pode ser mudado daqui a pouco. Pode ser assim, Cláudia? Nos termos do regimento geral do Cal. Pode ser assim? Pronto. Então, pronto. Rápido. Ou com a aprovação do plenário, para ser mais explícito, porque é isso que fala isso lá. Não existe essa autonomia, na verdade, Anderson. Sim, nenhuma comercial. No regimento não existe essa autonomia, em nenhuma comissão. Essa é nova, isso é uma novidade, você está imporando aí, a gente vai ter que modificar o regimento. Não, mas essa comissão também, como as demais comissões, ela decide e encaminha o voto ao plenário, como todas as comissões do Cal. Uma deliberação de comissão. Brasil ou estaduais e tudo. Quer dizer, pronuncia um voto, aprova um voto na comissão, e esse voto é levado ao plenário que acompanha ou não, ou altera, ou ajusta, como sempre. Presidente, só para contribuir para finalizar esse debate, quem sabe se... Quem? Pode falar, Chico. É porque eu queria que o Anderson ouve isso também. Se o Anderson concordar, se nós trocássemos a palavra aprovação pela comissão, quer dizer, dependência de aprovação, por uma... dependentes da análise da comissão. Eu acho que é uma palavra mais apropriada para a natureza que se espera. A comissão, como as comissões do Cal.br fazem, sobretudo quando tratam de matérias que dizem respeito a recursos vindos estaduais. As comissões não aprovam, elas analisam e encaminham o voto ao plenário. Eu suponho que seria, não prejudicaria o espírito do que foi proposto pela comissão gestora e deixaria mais claro o alcance que teria a manifestação da comissão nesse campo. Colega Nacarini. Só para melhorar a redação também, a sugestão é de que não ficarão em dependência, mas serão submetidos e aí poderia ser a análise, Anderson, ou, de repente, inserir o mérito, deveria ser submetido à análise da CSC. Eu estou entendendo que há uma dúvida com relação ao aspecto de análise, aprovação e opinião de uma comissão. Eu entendo que isso está resolvido dentro do regimento do Cal.br. A comissão, ela emite deliberação no seu âmbito, sempre no seu âmbito. Não há uma possibilidade de emitir deliberação em outro âmbito, sempre no seu âmbito. A vontade do Conselho de Arquitetura Urbanista do Brasil é expressa por uma deliberação do seu pleno e não da sua comissão. E não há possibilidade de uma resolução ser modificada por uma comissão qualquer. Essa possibilidade, ela simplesmente é nula. Mas, de qualquer forma, é só para esclarecer, mas, de qualquer forma, acho que a questão da análise pela CSC, ela não prejudica tanto o entendimento. O que se quer é que, como a CSC será uma comissão de análise a partir da opinião de vários entes, vários entes, ela terá que ter um caráter de um caráter opinatório que discrimine, que dê, de fato, o juízo do que ela acha que tem que ser encaminhado ao pleno do CalBR. Mas, a todo caso, presidente, eu consulto aqui os membros, rapidamente, os membros da nossa comissão, se há alguma dificuldade com relação à modificação desse texto. Presidente Alberto, por favor. Após a aprovação, por favor, Zé Mauro, coloca a análise, não apaga a aprovação, deixa só depois, em vermelho, a análise, que é a proposta do conselheiro Francisco. Colega Alberto. Boa tarde a todos. Eu queria contribuir com esse debate, conselheiro Anderson e também colegas, esclarecendo que o que está sendo criado de mais importante não é essa comissão. O que está sendo criado, fundamentalmente, é uma instância administrativa, técnica, de prestação de serviços, que é o centro de serviços compartilhados. É isso. Então, da mesma maneira que o CalBR hoje tem um setor de pessoal, tem um setor de contabilidade, tem setores que seguem regras, normas, gerenciam contratos, fiscalizam contratos, esse centro de serviços compartilhados prestará serviços. E esses serviços são compartilhados do ponto de vista de custos e despesas. E gerenciam. Por entes que não, vamos dizer assim, estão também submetidos aos seus regimentos, no caso dos causos UF. Então, se a gente sai muito dos termos mais gerais desse artigo, a gente acaba tendo que colocar nos termos do regimento geral do CalBR, dos regimentos dos causos UF, dessa coisa toda, o que, na discussão que nós fizemos, pareceu que engessaria muito o trâmite de uma gestão administrativa. É como se a gente tivesse que fazer uma aprovação de todo mundo para recolher o INSS na data certa. Isso não funciona. a gente entendeu muito que essa comissão de governança, na verdade, não é a CSC, é pela comissão de governança que tem outra sigla ali, acho que tem até um probleminha da sigla ali na redação da gente corrigir. Essa comissão precisava, assim, ser sempre ouvida para que os entes institucionais que não estão aqui cotidianamente no CalBR pudessem partilhar dessa gestão. Então, eu queria chamar a atenção de que o foco é muito a gestão do centro e, obviamente, eu reforço as palavras do conselheiro Anderson, não há como se alterar a resolução, alterar a coisa sem passar pelo CalBR. Então, minha sugestão é que ficasse o mais próximo do conceito de gestão possível. Colega Luciano. Corraborando com as palavras do conselheiro Anderson e do presidente Alberto, que colocou muito bem o sentido, o objetivo dessa comissão, a aprovação, ela está no espírito do Regimento Geral. É no âmbito da comissão. Evidentemente, não podemos fazer nada que extrapole as resoluções e a própria lei. Então, só para lembrar, apreciar e decidir sobre os resultados dos projetos de planejamento. É um item de uma comissão. De outro, propor ou apreciar e deliberar sobre o mérito do projeto. É outro item de uma outra comissão. Então, não é que ela vá o mérito aqui na comissão, vira imediatamente resolução, não, tem que passar por esse plenário. Então, é o mesmo espírito. No âmbito da comissão, ela aprova e aí, se for impactar em resoluções, vem para o plenário, mas pode ser um ato que não crie nenhuma dificuldade do ponto de vista de constranger outra resolução. Ser uma questão de gestão, uma deliberação para gerir os itens que compreendem o centro de serviço compartilhado. Zé Mauro, por gentileza, logo depois dessa análise ali, não é pela CSC, é pela CG. CG. Pode tirar o CSC, Zé Mauro. CG traço Cal. CG. Mantém o CSC também? Então, tá, perdão, perdão, Zé Mauro, desculpe, volta atrás. Certo. Comissão de Governança do Centro de Serviços Compartilhados. Tira o Cal. Tira o Cal. Bom, tem duas propostas aqui, uma de substituição da palavra aprovação por análise e outra de complementação do texto com, nos termos do Regimento Geral. Então, vamos ouvir aqui a relatoria. é a substituição de aprovação por análise e a complementação com, depois da vírgula, nos termos do Regimento Geral. Então, pergunto se a relatoria acolhe uma ou as duas. A relatoria está aqui olhando para os membros da comissão e até então a conselheira Carinha, a presidente Carinha que me fez aqui um sinal que gostaria de se manifestar a respeito disso. Colega Carine. Proponho manter a palavra aprovação e continuar nos termos do Regimento Geral. Certo. Então, algum outro membro da comissão quer se manifestar? Colega Jefferson. Conselheiros e presidentes, gostaria de reforçar o espírito que já foi aqui colocado pelo coordenador do presidente Alberto, pelo Anderson, pelo Luciano. Esta comissão, ela é uma comissão de gestão de serviços, de gestão de trabalho. Ela tem que ter a autonomia interna de aprovação dos seus atos. dos seus atos. Há uma necessidade funcional para que as despesas que estão aqui estipuladas, os pagamentos, os movimentos, sejam administrativos, financeiros, a comissão possa internamente, deva internamente, ter a autonomia de fazer a aprovação. então, eu insisto que este texto seja compreendido na sua amplitude. Na sua amplitude, as ações da comissão envolvem ações administrativas, financeiras, jurídicas, na sua integridade, no seu âmago. E ela necessita de aprovação no seu âmago. então, eu insisto que há essa necessidade funcional de ela poder aprovar os seus atos internamente. O colega Francisco aqui me estava fazendo uma observação aqui, Jefferson e Karine, para o que trata o artigo. A gestão e manutenção do serviço compartilhado descrito no inciso primeiro do artigo segundo serão executadas em conformidade com as regras previstas no anexo 1 desta resolução, desta resolução que vai ser aprovada pelo plenário, cujas alterações desta resolução aprovada em plenário quando necessárias ficarão dependentes da aprovação ou análise pela comissão gestora ouvidos os entes institucionais nos termos do regimento geral. Então, no caso, realmente qualquer alteração de uma resolução aprovada pelo plenário só pode ser modificada com a aprovação do próprio plenário, que é a instância maior no que trata essa resolução. Compreende? ela não se refere só à gestão geral, está falando aqui em alteração da resolução, não é? Compreende? Não tem dificuldade, senhor presidente. Me permite aqui, senhores. Pois não. Não tem dificuldade. A palavra aprovação em absoluto, em absoluto, se estabelece uma aprovação taxa dessa resolução. Em absoluto. É que a gestão, como todas as comissões do CalBR, aprovam no seu âmbito as suas análises. Todas as comissões do CalBR, em todas elas, as ordinárias, as especiais, analisam a sua pauta, os seus assuntos e emitem um negócio chamado deliberação de comissão, que nada mais é do que uma aprovação no seu âmbito. Uma aprovação no seu âmbito. O que garante que essa aprovação no seu âmbito não é, não seja, a vontade do CalBR? é porque esta deliberação de comissão, ela tem que vir a plenário para ser emitida uma deliberação do CalBR, uma resolução do CalBR. Não há possibilidade alguma desta resolução ser alterada por qualquer comissão que seja, seja ela ordinária, seja ela especial e seja ela temporária. o que o colega Jefferson, presidente do CalParaná, apontou, é claro e evidente que há uma necessidade desta comissão fazer análise dos seus assuntos e opinar sobre essa análise dos assuntos. A diferença é que esta comissão ela tem que ouvir todos os estaduais, todos os estaduais, o que reforça ainda mais o caráter dela ter que ser árbitra nos assuntos em que ela ouvir de todos os entes institucionais. O colega Saad aqui também, membro da comissão, gostaria de se manifestar. Colega Saad, na sequência o colega Sidney, e aí eu sugiro que nós enfrentemos aí os encaminhamentos. A previsão de prestação de contas, se não me engano, é quadrimestral. Não é isso? Eu entendo que a preocupação que o plenário está manifestando é justamente de acompanhamento desse processo. Eu entendo que essa prestação de contas previstas quadrimestralmente deve ser feita também ao plenário. Eu acho que isso faz com que o que já está previsto possa vir a ser então de conhecimento do plenário e os documentos possam ser enviados por DOPBOX, os principais. Então, com isso, eu acho que essa preocupação fica atendida. A preocupação de acompanhamento do plenário que está acontecendo, opinamento, eventualmente, sugestão de modificação, etc. eu acho que teremos a possibilidade de que o plenário se manifeste nesta periodicidade sobre o que está acontecendo na gestão desse nosso sistema. Então, eu proponho que a gente mantenha a opinião geral da comissão da questão da aprovação no seu âmbito, mas que a gente garanta que essa prestação de contas quadrimestral seja, sim, feita no âmbito do plenário. É exatamente isso, conselheiro, porque é preciso rememorar como é o processo legislativo dessa Casa. É preciso rememorar. Não chega nenhum assunto no plenário do CalBR que não seja emanado das comissões. Não existe essa possibilidade do nosso Regimento Geral, como devem lembrar os senhores. a única possibilidade do assunto chegar para opinamento do plenário do CalBR que não seja um assunto já relatado em qualquer comissão desse Conselho é pela propositura do presidente da Casa. Esta comissão é uma comissão temporária do CalBR como prevê o Regimento. Portanto, seguirá os ritos de encaminhamento da sua opinião a este plenário como qualquer outra comissão. Inclusive, a análise quadrimestral da prestação de contas do gasto desses recursos que será feito como o Regimento estabelece pela Comissão de Finanças coordenada aqui pelo nosso colega Simão também virá ao plenário antes de emitir essa opinião à comissão. que é a opinião do Conselho e a opinião do Conselho quem dá é o plenário. Portanto, senhores, eu não vejo podemos trocar a palavra aprovação por análise, aprovação por deliberar, aprovação por qualquer palavra que dê o sentido de que haverá uma decisão no âmbito da comissão que está completamente assegurada a opinião do Conselho de Arquitetura e o Urbanismo do Brasil CalBR quando analisado por esse plenário. Colega Sidney. Eu só queria lembrar a todos os colegas, conselheiros e presidentes de que esse artigo terceiro ele tem um texto bastante requintado, cuidadoso, criterioso e inovador quando ele afirma na sua última linha ouvido os entes institucionais. Quer dizer, portanto, essa comissão ela precisa realmente ter condições operacionais de funcionar plenamente porque diferentemente das outras comissões ela tem aquela obrigação que está explícita no texto ouvido os entes institucionais. Então, apenas esse registro. Colega Roberto Simão. Na mesma linha, eu também tenho esse entendimento, ouvido os entes institucionais, obviamente, inclui esse ente institucional. e ainda lembrando, o Cal Básico, que é outra comissão que é constituída mista, sempre tem trazido, como hoje vai daqui a pouco trazer, o que, obviamente, a comissão delibera sobre aqueles assuntos que são pertinentes àquela comissão. Também não vejo problema com relação a isso, em princípio. Bom, então vamos, eu sugiro que, para nós não ficarmos empacados aqui nesse artigo, que nós façamos o encaminhamento aqui para ver se há acordo, se não houver que nós botemos. Houve sugestões para a substituição de aprovação por análise. Então, eu pergunto para os colegas que propuseram análise se após as explicações dadas, se fazem questão de colocar em discussão e votação a emenda substitutiva. Colega Chico e... Acho que foi o colega Chico, não é? Não, 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 Karine também não. Então, pode suprimir, por favor, a proposta de... E a outra é a aditiva nos termos do regimento geral. Essa, eu creio, que a comissão acolheu. Não é isso? Acolheu. Houve acordo, então, podemos prosseguir. Certo? Vamos, então, ao artigo sexto. Pois não, colega Saad. é uma dúvida que é assim, artigo 4º. Pode voltar ao artigo 4º, por gentileza. Denson, apesar de eu não ter destacado todo o texto, ela prevalece em cada um desses artigos. Está escrito. Está escrito ali, inserir em outros artigos que se referem aos entes institucionais. Colega Saad. Só o seguinte, pode baixar um pouquinho ali, para a primeira linha aparecer? É o 4º que você quer. Ou o 3º? Já estamos manutençando o serviço compartilhado descrito no inciso 1, estão sendo executados em conformidade com as regras previstas no anexo 1 dessa resolução. Eu me fiquei um pouco incomodado com a relação, porque parece que a conformidade é apenas com as regras do anexo 1. não sei se essa impressão minha é de todos. Na verdade, ela é uma... A gestão e manutenção vai ser conforme essa resolução, incluído o seu anexo 1. Certo? Porque parece que... Está correto. Certo? Parece que é só o anexo 1 que define. Não, é toda a resolução e especial o anexo 1. Nesta resolução... Suprime... Está correto. Em conformidade com as regras previstas nesta resolução... Em conformidade com esta resolução, com as regras... Bom... Regras previstas nesta resolução... Nesta resolução... E no seu anexo 1. E em seu anexo 1. É só trocar de posição. E em seu anexo 1. Se bem que a resolução já envolve o anexo 1, nem precisa, né? Em especial no anexo 1. Se é o que o foco especial que se pretendia... Não sei, aí... Ele é parte da resolução. Basta colocar nesta resolução. Pode ser? Nesta resolução, Zé Mauro. Não, mas aí... Nesta resolução e seus anexos. Pronto. E seus anexos. Pronto. Porque eu percebo que o Anderson está preocupado aqui. E seus anexos. Pronto. E risca, por gentileza, o no anexo 1. Desta. No anexo 1 desta. Isso. Por favor. Pronto. Podemos ir adiante. Artigos 6º e 7º. Destaques do colega Chico. Francisco. Esses dois destaques, como eu antecipei minutos atrás, tem a mesma natureza do artigo 3º. Portanto, eu já me dou por contemplado, presidente. Certo. É o mesmo assunto que a Cláudia levantou há pouco. Em todas as situações entra o mesmo adendo, né? Então, vamos adiante. Artigo 12º. Colega Gilmar. Alô. A minha preocupação é na questão da... Está renovando aí os membros da comissão. E parece que nós estamos aprovando comissões temporárias aqui no Calvair fora da regulamentação do regimento. O nosso regimento, no artigo 36, nos fala que o número mínimo de membros de uma comissão temporária são três e o máximo são cinco. nós estamos aqui com dez pessoas e é uma comissão temporária. Assim como todas as comissões temporárias do Calvair estão contradizendo o regimento geral. Eu gostaria de saber se a gente vai manter, se vai fazer a revisão aqui da quantidade de membros, porque me parece que juridicamente isso, qualquer problema futuro, alguém pode contestar e esses atos não têm valor legal nenhum. É, eu vou passar aqui para o relator. Só ajustando aqui, que são oito membros, essa comissão tem oito membros e, como o colega está bem lembrando, estaria em desacordo com o... É, o regimento, o artigo 36, as comissões temporárias, pode ter no mínimo três e no máximo cinco. Então, nós estamos realmente contra o regimento. isso, isso. Luciano... Luciano, eu esqueci, esses mil, esses mil, podem estar além dos cinco atendidários, ou, e, e, ou, 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 Obrigado. O colega tem razão, tem razão, e há duas alternativas para corrigirmos esse deslize aí. O colega Francisco aqui tem uma opinião. Eu tinha pensado também nesse problema por outro ângulo e talvez facilite a aprovação da resolução. Eu acho que estabelecer a composição dos membros de uma comissão através de uma resolução cria um certo engessamento na medida em que eventual mudança nessa composição implicaria na mudança da resolução por outra resolução. Talvez fosse o caso de eliminar essa última expressão mantendo-se a composição, quer dizer, não fazer referência à composição da comissão nesta resolução e remeter isso a uma deliberação, porque aí pode ser modificada quando necessário, sem que necessite de uma publicação, acho que facilitaria, separar as duas coisas. Aprovaria somente a resolução agora. Parece a melhor das soluções, porque nós temos duas alternativas, colega Gilmar e demais colegas. A primeira seria, de fato, alterar, mantendo os mesmos membros, só que alguns titulares, outros suplentes. Essa seria uma alternativa. A outra alternativa é alterar, ao invés de ser uma comissão, ser um colegiado, que é uma outra alternativa prevista na lei e no regimento. Parece que a sua primeira proposição também não vale, porque a comissão temporária não tem suplentes. Não? Não. Ah, então pronto. Então só teria uma alternativa, que é de transformar em colegiado, que talvez fosse o mais adequado. Colega Luiz Afonso. Presidente, não poderia ter os cinco membros titulares e três convidados, ou ofere também o regimento, três observadores? Vamos verificar, acho que vamos verificar. Agora, me parece aqui, salvo o melhor juízo, que a sugestão do colega Francisco é a melhor. Quer dizer, não precisa se referir à composição. E nós trataremos a resolução. Feito o alerta, ficamos obrigados a rever a comissão. E, da mesma maneira que esse grupo trabalhou essa lei, trabalha a alteração da outra resolução, que também passou por esse grupo, pelo embrião desse grupo. Está bom? Então, eliminaríamos isso daí. Pois não... Presidente. Qual é? Doutor Medeiros. Presidente, a própria nota que está dando a solução. Ela está dando o estado de órgão... É, exatamente, é isso que eu ia dizer. 28. Sim, 28, artigo 28. Certo. Presidente, se me permite... Mas não precisa, se mantendo a sua composição, está demais mesmo, só enfatiza desnecessariamente. Diga. Me parece, assim, o conselheiro Gilmar tem razão. De fato, a comissão temporária, gestora, ela deveria, já que nós estamos mudando a composição dela, inclusive mudando o nome, designar-se comissão de governança, A lei prevê a criação de órgãos colegiados com finalidades e funções específicas, e me ajuda a Ana Karine, no artigo 28 da lei do inciso 10. E me parece ser o locus mais adequado para que a gente possa abraçar a realização dessa tarefa, que está sendo colocada por essa comissão de governança, tendo em vista que pode ser feito com funções específicas, com entes externos ao conselho, me parece que poderia ser um órgão colegiado, e aí, de governança do centro. Como já está escrito aí, desculpem, acho que nós todos ficamos falando em comissão, comissão, fomos induzidos aí ao equívoco, Mas está, de fato, aqui, constituindo órgão colegiado consultivo nos termos do artigo 28. Então, não é? Não? Colega Karine. Ana Karine. Na verdade, Anderson, eu não sei se nesse momento eu vou conseguir ajudar muito com o que está me passando aqui na cabeça. É que a resolução, ela tem uma emenda que trata da regulamentação do compartilhamento. E aí entra em várias discussões. Por fim, conclui com a criação de uma comissão, aliás, com a transformação da comissão em órgão consultivo. Talvez o fato de ter tratado disso nesse documento tenha criado essa situação agora, porque poderia ser um documento à parte que já faria esse trabalho, criaria, assim, o órgão consultivo, que vai ficar dando assistência ao plenário, assim como a gente tem um ou outro órgão consultivo que aqui hoje é só o SEAL. Então, talvez, nesse documento, o fato de trabalhar duas situações é que a gente não está conseguindo, agora, resolver com uma melhor redação. Eu acho, senhores, assim, se me permitem, me parece que a dúvida é só a palavra comissão, né? Porque o próprio texto da lei já remete ao inciso 10 do artigo 28 da lei, caracterizando como um órgão colegiado. Eu me lembro, eu estou me recordando agora que um dos momentos era uma comissão mesmo, e aí a gente, acho que conversando eu e o Medeiros, vamos transformar essa comissão temporária num órgão colegiado. E aí fizemos isso, como está o texto do artigo 12, só que mantivemos o nome comissão de governança, porque comissão de governança é um termo técnico para esse status, né? Que, inclusive, está lá no TCU, numa série de situações. Então, esta comissão, na realidade, ela não teria mais o caráter de comissão temporária, né? Ela seria uma comissão de governança, mas com o caráter de órgão colegiado, como estabelece o inciso 10 do artigo 28 da lei 1.2378. Colegiado de governança, algo do tipo. Conselheira Cláudia, por favor. Bem, você está falando isso aí e realmente está na nossa lei nesse artigo, mas o artigo 4º do nosso Regimento Geral fala que a gente, o CAL tem uma estrutura e funcionamento definido pelo Regimento Geral, que é o seguinte, um plenário, dois presidências, três conselhos de diretor, quatro comissões ordinárias e cinco comissões especiais. E seis, por fim, um colegiado, que é o colegiado permanente com participação das entidades nacionais e de arquitetos e urbanistas. Então, nós teríamos que fazer uma emenda ao nosso Regimento Geral para poder... Mais uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Mas, no caso, a lei se sobrepõe ao regimento. A lei está acima do regimento. Então, não prejudica. Eu acho que não prejudica. Se nós simplesmente indicássemos em todo lugar que está comissão de governança, colegiado de governança, fica mais explícito, fica mais claro, não muda nem a sigla. Colegiado, como a lei trata. Pode ser? O relator concorda. Os colegas concordam? Em todos os locais onde está dito comissão de governança, ficar colegiado de governança? Está ok, presidente. Pode ser? Então, Zé Mauro, faz uma anotação aí. Em todos os locais que houver comissão de governança, leia-se. Colegiado de governança. Alguma nova observação, contribuição, aperfeiçoamento da... Não precisa mantendo-se a sua composição, que ela pode, inclusive, ser alterada no futuro. Não tem necessidade de enfatizar isso, não é? Alguma observação a mais dos colegas? Ou contribuição? E aí, presidente, assim como o CEAL, esse membro do coordenador desse colegiado, ele tem um assento permanente no plenário do CAL? Não, necessariamente não. Porque temos vários conselheiros que participam, não é? Por enquanto, o próprio presidente participa. Inclusive, coloca, submetida às decisões do CEAL, às comissões. Não, mas nesse, vamos dizer, aqui ele se refere especificamente ao CEAL, não é? Nós vamos, quando formos rever o regimento, vamos alterar e ficar mais adequado, não é? Exatamente. Pode ser assim? Pode ser assim? Todos concordam? Porque, se todos concordarem, poderíamos passar a votação Então, pode ser? Pode. O relator. Então, em regime de votação, os que acompanham o voto do relator, do colegiado, nos termos e ajustes aqui aprovados pelo plenário, se manifestam com sim, e os demais não, abstenção. Acre. 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 Ausente. Alagoas. Sim. Amazonas. Amazonas. Ausente. Amapá. Sim. Bahia. Bahia. Ausente. Ceará. Sim. Espírito Santo. Sim. Goiás. Sim. Maranhão. Sim. Minas Gerais. Sim. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Ausente. Mato Grosso. Sim. Pará. Declaração de voto. Sim. Pará. Declaração de voto no Nato. Sim. E deixou o voto dele para eu declarar. Mas nós não temos essa figura, não. Ele disse que ele concorda. Obrigado. Ausente. Paraíba. Sim. Pernambuco. Sim. Presidente pela ordem. Sim. Mato Grosso não está presente também, não é? Exato. Desculpe, viu? Pernambuco, sim. Piauí. Sim. Paraná. Sim. Rio de Janeiro. Sim. Rio Grande do Norte. Sim. Rondônia. Sim. Roraima. Sim. Rio Grande do Sul. Sim. Santa Catarina. Santa Catarina. Sergipe. Sim. São Paulo. Sim. Tocantins. Sim. Instituições de ensino. Ausente. Então, aprovado. Sem votos negativos. Presidente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Presidente. É, eu aqui. Acre. Ah, Plênia. Eu queria votar, presidente. Eu entrei no meio da votação, achei que o senhor ia fazer uma segunda chamada. Certo. Para fazer, declarar meu voto. Certo. Não tínhamos ainda declarado. Isso. Então, aprovado. Então, aprovado. Porque o senhor primeiro tem dessas coisas, né? Na votação. Obrigado. Aprovado. Por unanimidade, com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete ausências. Presidente. Colega Roberto Pio. Nós, o Caldo Rio Grande do Sul encaminhou, via Ocical, para a presidência, uma declaração que insistentemente o Caldo Rio Grande do Sul tem feito, de qualquer autorização de despesas para o nosso conselho, depende exclusivamente de uma deliberação do plenário do Caldo Rio Grande do Sul e que essa deliberação ainda não foi levada agora, somente agora poderia ser levada ao Rio Grande do Sul. Eu quero dizer que nós fizemos, durante essa semana que precedeu esta reunião, uma série de encontros com o objetivo de chegarmos a um pacto de aliança possível, de levarmos adiante essa questão por um prazo de 90 dias para poder ter uma avaliação mais correta. Então, a minha declaração é simplesmente para que fique anexado, neste processo, aquele material que eu encaminhei, que diz basicamente isso, uma coisa muito simples e elementar, não tem nada diretamente a ver com o voto do nosso conselheiro federal, porque nós acordamos com esse acerto político feito para tentar viabilizar a execução desse compartilhamento. Mas o governo do sul se resguarda e ele declara que esse voto, para o nosso efeito, ele só terá valor uma vez ratificado pelo nosso plenário. Muito obrigado. Eu consulto ao plenário. Como ainda estamos no ambiente da discussão, podemos acolher os votos, fazer os registros? Então, eu vou fazer a verificação aqui. Amazonas. Sim. Bahia. Mato Grosso do Sul. Sim. Pará. Santa Catarina. Sim. Instituições de ensino. Então, podemos fechar a votação. Com uma, duas, três, quatro ausências. Colega Pi, eu recebi a correspondência até exatamente quando nós estávamos na reunião desse colegiado. não fiz uma leitura formal do seu, do ofício, porque ele estava datado em 2003 e com barra 2013, juntamente com o outro que tratava do fundo de apoio, também datado em 2013 e com barra 2013. Então, me passou pela cabeça, até porque a questão do fundo de apoio também está já, no nosso entendimento, estaria resolvido, me passou pela cabeça que talvez esses documentos tivessem saído por engano e chegado, fossem documentos de um ano atrás. Eu iria devolver, fazendo a consulta, se queria fazer algum ajuste ou, ao menos, na data. Mas, já que o colega informa que não, que eram para valer mesmo, serão assim considerados, fica o registro que eles estão, que a data, na verdade, é 2014 e a barra é 2014. Agora, eu vou me servir da oportunidade aqui, dessa, eu vou aproveitar essa oportunidade para dividir com os colegas aqui uma preocupação que vem crescendo, que vem crescendo e que me parece que, ainda nessa gestão, nós precisaríamos balizá-la, chegarmos a um termo de compreensão do que significa autonomia administrativa e financeira num regime federativo, numa organização federativa. Eu não preciso explicar para nenhum dos colegas a diferença entre uma organização confederativa e uma organização federativa. Todos sabemos que uma organização federativa se subordina a um colegiado federal, em qualquer situação. O Cal Brasil é formado por um representante de cada unidade da federação, para deliberar pela federação. E todas as resoluções do Cal Brasil, ou a sua imensa maioria, ao serem aprovadas, interferem na administração e nas finanças dos estados. Desde uma resolução sobre taxas, até uma resolução que envolve uma reorganização de procedimentos, mexe com a administração, por consequência, mexe com as finanças. Então, o que parece, e o que tem nos atormentado a todos, os presidentes estaduais ficam preocupados de estarem fugindo a lei ou não, é justamente em que nível passa a ser uma interferência na autonomia administrativa e financeira e até que nível é aceitável. É como aquela piada do, bom, isso nós já sabemos o que é, estamos discutindo agora só o preço. E não pode ser assim numa organização pública. Não pode ser assim. Então, eu creio que nós deveríamos investir conjuntamente, o Cal Brasil e os Cal estaduais, o Cal, investir num esclarecimento dessa questão. O que é a autonomia administrativa e financeira numa organização de caráter federativo, como está explicitado na nossa lei. Eu creio que se nós conseguirmos superar, ainda nessa gestão, essa dúvida, nós prestaremos, assim, acho que um enorme favor aos que nos sucederão e economizaremos aí tempo e dinheiro que temos gasto com advogados e apontamentos jurídicos, essa coisa toda. Então, eu deixo aqui, já aproveitando que todos estamos reunidos, e o colega Alberto aqui, que tem coordenado as reuniões dos presidentes, deixo aqui, então, esse compromisso e convido a todos para que assumamos esse compromisso para esclarecermos do que se trata, para não ficarmos discutindo em que nível isso acontece. É a partir de mil reais, de dois mil, de um milhão? Ou é, ou não é. Não é assim. Não podemos considerar o plenário do Cal Brasil como um plenário de alienígenas. É um plenário federativo, com um representante de cada unidade da federação, com autorização para tomar essas decisões que organizam a federação inteira, o Cal. Então, vamos trabalhar sobre isso, conjuntamente, harmonicamente, como temos buscado sempre fazer, até para poder reforçar ainda mais essas inovações democráticas que o nosso conselho tem criado, como essa plenária ampliada, e as comissões paritárias de presidentes e conselheiros. que eu reitero, não existe em outros conselhos esse procedimento, existe no nosso. E eu acho que, se consolidarmos essa instância como estamos consolidando, será também mais uma conquista, mais uma vitória do nosso conselho e do espírito democrático que o preside desde os primeiros dias. Então, vamos trabalhar sobre isso, juntamente, conjuntamente, para que isso fique pacificado entre nós e para o futuro. Colega Jefferson e colega Joel. Só uma pequena explicação. Quando conversamos, antes da reunião, sobre esse documento, o presidente já tinha me esclarecido, olha, vamos tentar resolver em definitivo, solicitarei um parecer jurídico sobre esse grau... Juntos, né? Juntos. ...de dependência, enfim. De modo que eu não pretendo... Esse documento tinha a única razão de incluí-lo no processo e a sua citação na ata e ponto final. Não estou me propondo a discutir o tema aqui, como todos os temas serão discutidos. Acho que, a partir de um parecer jurídico consolidado pelo Calvér, se poderia colocar, então, em discussão, para ver realmente... Eu lembro que todas essas questões, as questões jurídicas, alimentam aí uma, talvez, a maior profissão e número de formados no Brasil, simplesmente porque, na verdade, há sempre dúvidas jurídicas. Então, sem querer emitir opinião nenhuma, nós estou me propondo a discutir, só que tinha só essa finalidade, digamos, formal, de comparecer no processo. A data é, evidentemente, que é um erro ali, 2014. Talvez as pessoas voltando das férias não tenham se dado conta, mas poderia ser... Não, vou considerar, então. Poderia? Poderia? Também ele é devido ao tempo, em 2013, ao tempo que o Cal, quantidade de tempo que o Cal Rio Grande do Sul tem essa opinião. Então, na verdade, ela vem lá de 2013 como opinião, já teve naquele processo do fundo, mas a data é 2014, peço que considere assim e encerremos. Essa questão não. Era até para ter uma chance de, eventualmente, fazer alguma correção após tudo que discutimos nessa semana. Exatamente. Agora, essa proposta que eu acabei de fazer aqui, para que nós possamos superar isso que tem nos paralisado e nos atrapalhado nas discussões, seria de que nós buscássemos um parecerista, respeitado por todos e escolhido em comum acordo, para que se pronunciasse e, a partir daí, nós adotássemos um procedimento, tanto na normatização, quanto no cumprimento das normas, como determina o artigo das competências dos calos estaduais, que é cumprir e fazer cumprir as resoluções do Cal Brasil, sem parênteses, vírgulas ou travessões. Colega Joel, por favor. Eu entendo o seguinte, que o documento que foi aprovado, ele foi uma evolução da minuta inicial. E foi uma evolução alcançada através do entendimento que procurou harmonizar diversas visões de presidentes que se manifestaram no processo, principalmente no fórum, de modo que é uma solução que tranquiliza nesse ponto. No caso de Minas Gerais, a gente teve a oportunidade de levar a plenária anteriormente e teve o respaldo de que essa solução, uma vez estabelecida a partir desse entendimento, ela seria aceitável. Então, eu acredito que isso é um ponto interessante para ser destacado. Outro ponto, no sentido de prosseguir com esse esforço que está sendo feito pela presidência e por todos nós, encontrar uma maneira de superar dúvidas, está no próprio engenho geral. O engenho geral, ele não define responsabilidades e ações dos conselheiros federais. Acontece que fica uma situação ambígua, porque, de repente, o conselheiro federal decide por um escopo de situações e que não consta isso em lugar nenhum. No entanto, impacta diretamente nas ações dos CAL estaduais e nos presidentes que se responsabilizam por essas ações. Isso é um problema. De modo que eu acho que um dos pontos que precisam ser colocados é a regulamentação das atividades e responsabilidades do conselheiro federal, que não existe. Também. No nosso âmbito estadual, estamos procurando equacionar isso, apesar de saber que não existe isso. Também precisamos aperfeiçoar isso. Também reconheço, também precisamos aperfeiçoar isso. Colega Jefferson, depois eu devolvo aqui. Aliás, depois o colega Simão e devolvo aqui para o colega relator. Cláudia está... Ô, Cláudia, me desculpe. Se me permite, Jefferson. Colega Cláudia. Eu não tenho vez nessa plateia aqui, não, viu? De masculina. Toda vez eles me relegam o segundo plano aqui, poxa. Olha só, eu fico muito surpresa quando a gente fica discutindo uma resolução que foi, pelo que eu sei, alvo de intenso debate entre a comissão que foi formada. Na verdade, a primeira vez que surgiu essa discussão, só vou rememorar aqui. Desculpe, viu, presidente? Eu vou fazer uma regressão aqui maior do que talvez o meu tempo. Vou usar isso aqui, eu nunca uso isso. Então, em outubro de 2013, nós fizemos a primeira apresentação. Essa apresentação derivou de uma postergação da votação em setembro. Foi para outubro, em outubro nós decidimos, em novembro, examinar, já com a montagem de uma comissão. E, pelo que eu me lembro, presidente Pi, presidente Joel, isso foi feito na presença dos presidentes de UEF. E essa comissão, que ela é mista, é um colegiado, na verdade, não é uma comissão, ela recebeu o apoio e indicação de vários presidentes e conselheiros federais que compõem essa missão e tem a delegação de fazer esse trabalho para a gente. E, na minha opinião, ficou muito bom. E agora, os pequenos detalhes, nós acabamos de aperfeiçoar aqui agora e votamos, inclusive votamos por unanimidade. Em dezembro, nós acordamos que, em janeiro, nós faríamos a discussão desse compartilhamento. E faríamos isso de forma rápida para depois readequarmos nossos orçamentos. Isso também foi pactuado. Eu não consigo entender, e eu gostaria aqui de falar sobre o meu espanto, quando, num regime de discussão, como foi feito aqui agora, o presidente do Cal Rio Grande do Sul e o presidente de Minas Gerais não se manifestam durante a discussão. Eu não estou entendendo como que a questão do compartilhamento, dessas funções compartilhadas, pode ser perene se nós temos esse tipo de comportamento. Ou seja, vou dar o meu relato depois que a discussão acabou? É um negócio assim, eu estou vendo que o cara está fazendo determinada coisa e vou lá avisar, mas depois que ele fez. Eu não acho que isso seja colaboração, na minha opinião. A segunda coisa que eu gostaria de falar aqui, em relação às atribuições do conselheiro federal, todo mundo lembra, nessa plenária aqui, que eu fui uma árdua defensora de que no nosso regimento geral existissem as atribuições dos conselheiros federais. Eu defendi isso aqui na plenária e não havia tempo hábil para isso. Foi a isso que eu me referi, que havia, inclusive comentei mais cedo com o presidente Joel, lembrando. Pois é, muito bem. Então, eu vou falar pela primeira vez pelo princípio do acordo. Se nós tivermos quatro reuniões, quatro, né, discutindo esse assunto, junto com os presidentes, havia tempo hábil para levar nas plenárias estaduais. Primeira questão. A segunda questão colocada aqui é que eu recebo hoje, de manhã, na ata, e eu gostaria de ler um trecho dessa ata, e falo o seguinte, numa reunião que eu não fui. A minha conselheira suplente, que está aqui presente, por acaso, nessa plenária, sabe disso. Bem, eu vou ler isso aqui, porque eu acho que é importante. O presidente Joel Campolina informou sobre a proposta apresentada pelo CalBR. Eu quero que isso concha em ata aqui. Tratando do centro de serviços compartilhados e a proposta de uma comissão gestora dos serviços a serem prestados pelo SICAL, composta por oito membros, sendo quatro dos CalUF e quatro funcionários do CalBR, com o voto de Minerva do presidente do CalBR. Após questionamentos do CalUF, superavitários, foi pautada para a consideração da plenária ampliada em 24 de janeiro. Essa é a ata do dia 20 de janeiro. Assim, apresentou a esse plenário do CalMG as seguintes considerações pressupondo a aprovação da proposta. Um, novo aporte mensal de aproximadamente 40 mil reais para o CalMG durante o ano de 2014, não previsto no orçamento. Dois, centralização do centro de serviços compartilhados CalBR, da transição de dados, cuja responsabilidade é dos CalUF. Três, renovação do contrato de uso do sistema SICAL. Comentou ainda da reunião realizada pelos CalUFs, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, ocorrida na sede do CalRJ, nos dias 16 e 17 de janeiro, com o objetivo de apresentar alternativas para a composição do comitê gestor com a maioria dos representantes dos CalUFs, com destaque para os superavitários, e solicitar com argumentos consistentes o adiamento da aprovação dessa matéria. A seguir, encaminhou ao plenário para manifestação e, posterior, envio das conclusões para a conselheira federal, dando conhecimento ao CalBR. Conselheira Vera Terezinha de Almeida de Oliveira Santos comentou que, independente do voto do Cal, é minoria e questionou com a eleição no que implicaria a prorrogação do prazo. Com essa imposição, debater com esse gestor com ímpeto dos provedores para direitos de voz não vale nada. Vice-presidente Emerson Ferreira da Silva falou que, quando se faz um convênio, há um repasse financeiro pelo CalMG para um centro de serviços e questionou qual serviço o Cal deixaria de executar para reduzir esses custos. O diretor-geral, que estava presente em uma dessas reuniões, que eu falei aqui agora, falou que a consequência da aprovação dessa proposta diminuta do CalBR é a elaboração de um convênio, sendo assim, é preciso discutir com o plenário a adesão ou não do convênio. Aprova-se a resolução que cria o centro de serviço compartilhado com a proposta de aproximadamente R$ 4,00 mensais por arquiteto, com um montante de aproximadamente R$ 40,00 para o CalMG. E informou que não há previsão orçamentária para essa despesa. A discussão para aprovação ou não da plenária seria a adesão ou não do convênio, sendo que a não adesão poderá gerar alguma sanção a ser imposta pelo CalBR, como, por exemplo, a interrupção do acesso ao sistema. Respondeu a indagação do vice-presidente Emerson, informando que os centros de serviços compartilhados seriam para aprimorar e adequar a ferramenta CICAL. A sugestão dos presidentes do CalUF presentes na reunião do Rio de Janeiro foi retirar de pauta para realizar uma análise de como seria a gestão, pois eles entendem que quem custearia o CSC seriam os CalUF, com isso a gestão dessa ferramenta ficaria com aqueles que a manteriam financeiramente. Respondeu a indagação da conselheira Andréa que os funcionários assessoram e não participam com deliberações no comitê. A proposta dos presidentes presentes na reunião do Rio de Janeiro é que não existam funcionários, membros da comissão gestora, e que essa comissão seja composta somente por presidentes ou dirigentes do CalUF. Por fim, a conselheira Andréa Lúcia Villela Arruda disse que as decisões impostas e não compartilhadas não são bem-vindas, é preciso participar do processo. Sugeriu investir no comitê gestor como forma de minimizar situações futuras. E o conselheiro Rogério Carvalho Melio Franco apoiou o presidente na sua manifestação, reforçando que o funcionário, embora tenha capacidade de ação técnica, não pode resolver nada em nome do Conselho. Com o princípio de quem paga tem direito, pontuou o impacto no orçamento financeiro, a questão da perda de autonomia, o espírito da Lei nº 2.378, de 2010. Sugeriu buscar no direito o que compete ao Cal. é favorável ao adiamento, ao protesto e ao veto de que funcionários não possam participar de decisória e a garantia de composição do comitê de forma que os estados possam se manifestar com voto claro e independente, com espírito republicano e democrático no Conselho. Ora, eu... Desculpa, presidente, eu me coloquei para isso aqui, porque eu estou com isso aqui engasgado desde a hora que eu cheguei aqui nessa plenária. Eu acho o seguinte, presidente Joel, a gente não faz política de Estado dessa forma. E, principalmente, a gente não usa o Conselheiro Federal para esse tipo de missão. As minhas missões estão claras dentro da minha ata. Todas as vezes que eu participo desse plenário, eu tenho um compromisso com o arquiteto mineiro e com o arquiteto brasileiro. Eu não uso essa plenária aqui para fazer política partidária e nem política de Estado, Estado superavitário. Eu acho que a gente tem que ter um consenso aqui, como bem lembrou o presidente Pi, que o Estado de Rondônia só fez o que fez aqui porque nós temos um fundo de apoio, porque nós temos uma decisão política da entidade CalBR, do Conselho CalBR, de fazer com que o Cal existisse em todos os estados da federação. Então, eu quero reafirmar meu compromisso aqui como Conselheira Federal de apoiar o Cal na sua implantação. E quero repudiar aqui também, publicamente, esse tipo de manifestação da minha plenária estadual. Porque hoje mesmo eu mandei para lá todo o relato do que aconteceu nas quatro reuniões onde participamos aqui nos últimos tempos. E falei isso que eu estou falando com vocês aqui em relação a tudo que a gente combinou, a gente acordou como adultos que somos e autônomos que somos para definir e arbitrar sobre decisões. Isso foi colocado para eles. Então, eu não admito, nesse momento, que a gente faça jogo de palavras e, principalmente, jogo político, onde a gente decide uma coisa em plenária, acorda, faz uma resolução, constitui comissão e, logo a seguir, a gente muda de ideia ao sabor do vento. Então, isso me preocupa muito, principalmente porque nós estamos em um ano de transição, nós estamos em um ano de política eleitoral, de eleição, e isso vai impactar, vai trazer muito desgaste e aborrecimento se nós continuarmos a ter esse tipo de atitude pouco estadista, pouco voltada aos interesses dos arquitetos em nível nacional. Nós temos que tratar essa questão com muita seriedade. Eu peço desculpa por ter me alongado, mas eu acho que é imprescindível que esse assunto fique registrado na alta do CalBR, porque isso trouxe, até para mim, uma reflexão de crise entre o processo de representação do Estado de Minas Gerais nessa plenária, porque eu estou aqui também representando ele, e a minha própria atuação dentro do CalBR. Bom, eu acho que eu tenho... Obrigado. ...me manifestar nesse sentido. Bom, nós temos aqui inscritos os colegas Jefferson, Simão, Cristina e o relator. Eu vou, naturalmente, dar a palavra ao colega Joel, que foi citado na manifestação da colega Cláudia, por ter sido citada na manifestação do colega Joel, e vou pedir, então, que depois encerremos essa discussão, podemos até pautar especificamente essa discussão, em âmbito mais geral, na busca de pacificar esses assuntos. Mas, por favor, com a palavra o colega presidente do Cal Minas Gerais. Eu entendo o seguinte, que a colega Cláudia se exaltou desnecessariamente, porque, na verdade, a conclusão, que também eu acho que é bom que conste mesmo, da argumentação... Acho que está desligado o seu microfone, Joel. Tem que demorar um pouquinho, ligar e esperar um pouquinho. Eu queria ser exaltou, mas, na verdade, a conclusão que ela esqueceu de ler é que a plenária local MG unanimemente apoiou o que fosse acertado em função do que foi discutido no Fórum de Presidentes e que gerou essa atual formatação da minuta. Então, não há nenhum incômodo nisso. A participação minha, particularmente, se deu intensamente no Fórum, ontem e outras instâncias. Realmente, não me manifestei aqui, porque o que estava sendo colocado era exatamente o que já tinha sido discutido. Talvez a conselheira, por não ter participado lá das nossas plenárias, ela não tivesse esse tipo de informação. Essa é que é a verdade. Agora, é importante, sim, é importante, sim, que as plenárias e a plenária MG se manifestassem previamente para que eu pudesse, no mínimo, não ter a dúvida que talvez o presidente Pi tem, que depois eu vou ser questionado, de alguma maneira, por ter acatado implicitamente, a partir do voto da conselheira federal, esse assunto. Bom, eu não vou me estender a particularidades que ela coloca, porque eu acho que não vem ao caso. Evidentemente, eu não tenho, estou tranquilo sobre isso, mesmo porque eu não sou, a minha carreira não é feita politicamente nas instituições, todo mundo sabe disso. Não é feita. Minha carreira é outro tipo. Feita na universidade, feita no exercício profissional, e feita na participação nos órgãos que a gente sempre participou, de forma natural, inclusive o IAB, desde o início, há 40 anos atrás, quando eu formei. Então, eu acho só me estranho, aliás, não me estranho, porque é o próprio estilo da Cláudia Pires, esse tipo de manifestação absolutamente sem sentido nenhum, no meu ponto de vista, e eu garanto que esse assunto não tem nenhuma repercussão que não fosse esse que a gente quis dar. Quer dizer, a clareza de que o plenário de Minas Gerais fosse muito bem informado e que tivesse as suas manifestações prévias e permitisse e apoiasse antecipadamente o que fosse decidido aqui. É só isso. Vamos em frente. Porque nós temos ainda um outro ponto de pauta importante para tratar. Como eu citei, eu passo a palavra aqui pela ordem para o colega Jefferson, na sequência o colega Simão. Conselheiros, presidentes, quero também aproveitar e deixar o registro da dificuldade que estávamos tendo em tratar nesse tema tanto na Comissão de Finanças do Calparaná e como, por consequência, na plenária do Calparaná. O texto inicialmente proposto foi considerado muito unilateral, que precisaria ser trabalhado, precisaria ser ampliada a participação dos KUF para que pudesse ser aprovado. com esse indicativo, presidente. Nos envolvemos no sentido de participar do debate, contribuir no debate. Durante duas semanas, estivemos praticamente envolvidos exclusivamente com esse tema. Chegamos ontem a um texto que, ao meu ver, atende tanto as reivindicações dos estaduais como as necessidades declaradas pelo CalBR. Nos sentimos, então, agora, confortáveis, depois de ter participado, depois de ter apoiado a construção desse documento, levar novamente à plenária do Calparaná a Comissão de Finanças, que vai ser realizada na segunda-feira com os olhos desse consenso que foi aqui construído. Esperamos poder registrar essa participação, esclarecer os pontos que haviam e que talvez ainda existam de desentendimento ou de falta de compreensão do que significa essa comissão compartilhada. E esperamos, sim, ter aprovação da nossa plenária na segunda-feira, onde teremos essa oportunidade. Então, que fique registrado que também tivemos essa dificuldade e que agora temos um texto que possivelmente possa ser aprovado pela nossa comissão e aprovado pela plenária. Muito obrigado. Pela ordem, a colega Cristina. Bom, colegas e conselheiros federais, vejam, há um propósito para que a gente tivesse essa comissão dentro do Fórum de Presidentes, naturalmente, porque são os CAUS-OEF que vão sofrer esse impacto financeiro. e os planos de ação têm que ser adequados, têm prazo para isso, porque nós já estamos sofrendo esse impacto a partir deste mês de janeiro, como a gente bem discutiu na plenária de dezembro. Então, fico feliz que tenha sido aprovada a resolução, que tenha sido conduzida dessa forma. Agora, também me preocupa como alguns assuntos, algumas matérias são tratadas aqui no plenário, seja na nossa plenária ampliada aqui no CalBR, seja na nossa plenária, Presidente Arudo, nos CAUS-OEFs, e esses assuntos, às vezes, por vezes, são distorcidos nos bastidores. Eu acho que, como a conselheira Cláudia falou, nós temos um mandato público aqui, nós estamos com o mandato em confiança dos arquitetos que votaram por confiança deles, na nossa capacidade, na nossa dedicação, talvez o trabalho esteja sendo maior, mais pesado do que imaginamos todos na fundação deste Conselho, mas não há mais volta. Então, principalmente, para o presidente, que é o ordenador de despesas e que é o gestor direto, é muito complicado a gente não contar com o apoio de uma plenária estadual que se reflita nesse plenário federal. Porque, na verdade, a bem da verdade, quem tem que responder diretamente por essas questões, mal empregado ou bem empregado, esses valores que são públicos, não são nossos, é quem assumiu a cadeira de presidência. Mas essa cadeira, eu quero dizer aos senhores, faz parte, vem, é oriunda de uma chapa, onde compusemos essa chapa, o candidato a conselheiro federal, seu suplente, e os candidatos a conselheiros estaduais e seus suplentes, e dessa chapa foi eleito o presidente. Então, nós não podemos dissociar completamente um trabalho do outro, principalmente, repito, como eu falei de manhã, neste ano, eleitoral, onde vamos ter também mudanças que vão impactar, não só financeiramente, como essa do compartilhamento dos centros de serviço, mas também com relação aos funcionários, que vão ser mudados e nós vamos, talvez, viver um pouco do que foi 2012 com a pressão de um ano eleitoral. Então, acho que a gente tem que pensar numa maneira de pacificar mais rapidamente essas questões, ganhar tempo e tornar o final deste nosso mandato muito produtivo e que seja positivo para todos, sobretudo para os arquitetos e urbanistas que lutaram por esse conselho. não é possível que esses três anos de trabalho tão árduos, a gente perca tanto tempo precioso de trabalho, às vezes, em minúcias ou em jogos de palavras, como falou a conselheira Cláudia, se interessa a quem? A mim não interessa, colegas. Acho que a gente tem que ter uma postura mais positiva, mais generosa uns com os outros e pensar numa política institucional de um nível mais elevado. É isso que me faz deixar uma filha de dois anos e meio em casa e estar aqui três, quatro dias. Porque, se eu não acreditar nisso, sinceramente, eu não estaria aqui junto com vocês nessa missão. Então, eu quero continuar confiando neste plenário como eu confio, mas plenamente, não pela metade, nem por partes. Obrigada. Obrigada, colega Cristina. Tiberi Sá. Gente, eu como ouvidor do CalBR, eu tive a oportunidade de acompanhar os trabalhos que resultaram nesta proposta que acaba de ser aprovada. Eu não posso deixar de trazer para vocês o meu entusiasmo, porque nós estamos hoje, no dia 24 de janeiro de 2014, nós realmente estamos reescrevendo a história dos nossos conselhos e criando um novo caminho para os arquitetos brasileiros. Participei de várias reuniões do Paraná, Rio de Janeiro, e o que eu assisti de brusca do entendimento, da compreensão em função de uma ideia maior, foi maravilhoso. Então, eu queria resgatar a importância do que está sendo feito hoje, não nos deixemos divergências, pontos de vista, um pouco divergentes, ou muito divergentes, sempre vai haver, mas não podemos perder a perspectiva deste momento histórico, deste ferramental da maior importância para todos os arquitetos brasileiros. Eu queria, então, trazer só isso, resgatar essa importância e, realmente, pedir uma salva de palmas para o que nós fizemos aqui hoje. Muito obrigado, Tibirissá. Bem, vamos encerrar esse ponto de pauta, passar para o próximo ponto de pauta. Pergunto apenas se o relator tem alguma consideração final, se podemos, temos ainda uma resolução para aprovar e acho que poderíamos iniciar o processo de discussão e aprovação com esse espírito levantado aqui pelo colega Tibirissá, pela colega Cristina, enfim, e irmos adiante, no bom sentido. Está bom? Está bom? Anderson. Bem, senhores. Bem, senhores, eu estou... eu estou na linha do Tibirissá, com todas as dificuldades que tivemos, com todos os entendimentos que proporcionamos de elaboração dessa resolução que acabou de ser aprovada, de fato, é um passo muito importante no que eu considero ser o nosso maior desafio, nosso maior desafio. Desafio que nós vencemos hoje, de fato, tem um tamanho muito expressivo se considerarmos se considerarmos o objetivo de que, por que construirmos um conselho próprio. O desafio não está em estabelecer relações entre conselhos, o desafio está na atitude de vanguarda que nós efetivamente tomamos agora e que fomos à busca durante todos esses meses, durante o ano de 2013, para que possamos construir um sistema uno dentro de uma estrutura velha e arcaica que o Estado brasileiro nos impõe. O Estado brasileiro nos enxerga exatamente como qualquer outro conselho, e já disse isso a algumas pessoas aqui. O desafio está nós em fazermos diferente, e eu acho que nós demos um passo gigantesco nessa direção no dia de hoje, com essa atitude de vanguarda inovadora que é o SICAL, que é esse sistema uno de gerenciamento da nossa profissão. E eu não posso deixar de terminar, presidente, agradecendo, agradeço, assim, muito a comissão, o empenho da comissão, na pessoa dos presidentes Luciano, Gerson, Carini e Osvaldo, que não está aqui conosco hoje, fundamental na busca dos entendimentos, todos eles, aos colegas, colaboradores, Mirna e Edson, fundamentais também para o entendimento, para o esclarecimento das dúvidas que estiveram os debatedores dessa matéria, aos presidentes Pia, Afonso e Sidney, que mesmo não compondo a comissão em momentos se reuniram, discutiram, elaboraram, questionaram e que pôde dar oportunidade, assim como o presidente de João, pôde dar oportunidade de esclarecimento ainda maior sobre isso, a todos os presidentes que hoje estão conosco, que estiveram ontem debatendo essa questão e, obviamente, ao plenário do Calber, que com a maturidade que tem, decidiu e aprovou por unanimidade essa resolução. Obrigado, senhores, é isso, senhor presidente. Obrigado. Presidente Arouto, só um esclarecimento, porque nós, após a deliberação, essa resolução, ela contém alguns prazos e, de fato, a gente desconstituiu uma comissão com aprovação dessa. E, considerando os prazos, eu consulto a mesa se não era interessante a gente já constituir o colegiado de governança ou se isso vai ter que esperar a outra plenária, porque nós temos uns prazos ali de 90 dias de acompanhamento, de repasse de recursos já do mês de janeiro. Então, estou consultando a mesa se não era o caso da gente já constituir, deixar constituída o colegiado de governança para que as ações possam se implementar, porque o artigo tirou um artigo lá que desconstituiu a comissão temporária. Não, não. Eu consultei o doutor Medeiros, que eu estava preocupado também com essa questão, ele me esclareceu, na realidade, o artigo 12 transforma a comissão temporária gestora nesse colegiado e não modifica absolutamente nada com relação aos seus membros, ao número de membros, às suas indicações e o seu mandato, conforme a resolução 60. Outra resolução. Bom, eu agradeço muito ao Anderson aqui, aos membros da comissão, a todos que se envolveram nessas discussões. cumprimento especial aqui aos colegas Pi, Sidney, Jefferson e Afonso, que nos reunimos anteontem, traz anteontem, rapidamente, uma viagem relâmpago lá a São Paulo para poder chegar a um fecho nessa discussão. Muito obrigado a todos também. E vamos em frente com esse espírito. não é, Zé? Vamos lá. Obrigado, Anderson. Eu convido... Você, Simão, que vai fazer o relato? Então, convido o conselheiro Simão, peço ao amigo Alberto aqui que ceda seu... que é melhor para você se dirigir ao plenário de frente, não é, Simão? Eu tenho certeza que o Alberto não vai se sentir atingido negativamente, que não há nenhuma trama maquiavélica querendo omitir a presença dele numa reunião plenária em Brasília. Esconder ele entre tantas carecas aqui. Bom, é o item 6.1 da nossa pauta. Relato da Comissão Gestora do Fundo de Apoio Financeiro dos KUF, origem da própria comissão. Eu passo a palavra, então, para o relator, o colega Roberto Simon. Boa tarde a todos, colegas, presidentes, presidente, claro, eu deixei de dar o meu depoimento porque estaria aqui agora, mas os três depoimentos finais, pelo menos, sintetizam maravilhosamente bem o que ocorreu conosco hoje, uma nova era de trocarmos ideias que já vinham ocorrendo com a com o CAU básico e que agora se estende para esse compartilhamento e, Deus queira, para outras ações. Eu acho que é como a minha amiga paraibana colocou, é tempo de paz. salão. Eu pedi, eu solicitei ao presidente que fizesse essa inversão de pauta, porque, obviamente, dependente do resultado dessa votação, os valores do CAU básico seriam alterados, obviamente, pela entrada dos valores novos em função dessa decisão. Então, eu queria que o Zé pudesse colocar em tela o primeiro slide, ele mostra o que nós aprovamos ao final do ano passado e, já, obviamente, explanado, mas eu vou passar um pouquinho para rememorar. O valor total do fundo de apoio é R$ 4.663.611,00. E, R$ 4.663.611,00. Aqui, acho que fica pior ainda, porque é mais perto. Mas, enfim, vamos ver. O valor de sobra do ano anterior foi de R$ 708.168.000. Ainda, tivemos o valor de ingresso do fundo de apoio dos recursos do CAU Rio Grande do Sul do exercício de 2013, no valor de R$ 294.217,00. E a previsão de saldo frente à execução dos planos de ação de orçamento de 2013, que geraria uma sobra de R$ 42.000,00. Veja, sem uma estimativa, nós não temos ainda os valores coletados de dezembro, do final do ano passado, de todos. portanto, naquela ocasião que nós fizemos a aprovação, e ainda hoje, nós não temos esse número fechado, mas nós estimamos que sobre dos valores aportados R$ 42.000,00. Então, com isso, nós teríamos um saldo total a considerar de R$ 1.044.385,00. E assim foi feito. portanto, uma necessidade de R$ 3.000,00,00, na faixa azul, ali, R$ 3.619,00,00, R$ 226,00,00, seria a diferença, então, a ser coberta pelos CAUS-UF e o BR, obviamente. nessa linha de raciocínio, a gente vê na coluna da esquerda os valores de todos os CAUS e exatamente onde existe a linha de corte, que seria o estado de Alagoas, deixando de fora dos CAUS básicos o estado do Ceará. Então, isso aí é só para rememorar, frente à receita total do país, R$ 94.606.243,00 esperado, nós teríamos, então, Alagoas, Amazonas, Maranhão, Tocantins, Sergipe, Piauí, Rondônia, Amapá, Acre e Roraima. Certo? Isso foi aprovado. Aí eu queria que o Zé colocasse a outra tela. Bom, a arrecadação prevista para 2014, que nós vimos na tela anterior, está aqui relacionada do estado do Acre até o estado de Tocantins, mais o do CAU-BR, totalizando, então, R$ 94.606.243,00. Certo? O valor que nós aprovamos do fundo está na coluna seguinte, em verde, também na mesma relação do Acre até o Tocantins e na última linha o valor do CAU-BR, totalizando R$ 3.623.417,00. Bom, isso estabeleceu um número de 3,83, nós tínhamos, eu até pedi naquela ocasião que a gente mantivesse o valor dos convênios em 3,91, se eu não me engano, que era o que já tínhamos em curso, porque esse valor seria alterado, e que fosse alterado, então, nesse momento que ocorresse de fato, que é esse momento de hoje. Aprovado, então, os novos aportes frente ao CSC, nós passaríamos esse valor de 3,83 para 4,12, que está na coluna em azul, certo? Cada estado, Acre, 5.260, Alagoas, 26.302, Amazonas, 21.505, Amapá, 7.411, Bahia, 83, 876, acho que, vou pegar a minha lista aqui, acho que vou, não, está melhor lá, Bahia, 800, Ceará, 34.968, Espírito Santo, 52.203, e vou pedir que sucessivamente vocês podem acompanhar os seus estados, eles estão já discriminados, até chegar ao estado de Tocantins com 19.608. As variações decorrentes da entrada desse novo número são as que nós vemos na última coluna da direita, onde o estado do Acre cresce o valor em 370 reais, o estado do Alagoas em 1.852, e assim sucessivamente até o final da linha. Esse é o Acresce. passando para o próximo slide, o que nós vemos de diferença nesse total? O valor, isso já agora fazendo referência aos caos básicos, o valor aprovado para o fundo, de 188 mil, a antepenúltima coluna, e 40 mil é o valor dos serviços compartilhados, totalizando então, somando essa coluna à seguinte, 228.517, e assim sucessivamente até a última linha do estado de Roraima. O que ocorreu com isso? Ocorre que o estado do Ceará, ele acaba caindo, entrando dentro da faixa de caos básicos também, porque na medida que ele paga, quando ele faz o pagamento, ele desce, ele passa para a condição de receptor, então tem uma devolução e fazendo com que dê esse número final. Então, a arrecadação total do caos do Ceará, que é de 848,745, um aporte de 53 mil, na verdade faz com que o estado do Ceará tenha de volta 31.495 no retorno. Certo? Então, como repercussão na mudança das faixas, seria somente o estado do Ceará. E esses seriam os números que nós teríamos a demonstrar, e obviamente estamos à disposição para as perguntas que se fizerem necessárias, e obviamente tudo tomou por base o que os senhores conselheiros federais aprovaram e também presidentes há poucos minutos atrás. Tem. Você quer ver? Pode ser. Caso não tenham dúvidas, eu tenho uma resolução que, obviamente, basicamente trata da questão do valor com relação à resolução anterior, ou seja, alterando a resolução número 68 aprovada no final do ano passado. Se o presidente permitir o plenário. Pois não? A resolução... Simão? Sim. Me tira uma dúvida. Poderia voltar àquela tela anterior? Bom, aí. Quando foi aprovada a resolução com relação ao fundo de apoio, o valor referente ao CAU básico era 826.441. Certo. Com o advento da taxa agora para o colegiado, do compartilhamento, esse valor foi revisto, foi recalculado? Foi, foi recalculado. E aí, essa diferença que amplia o novo valor. É porque a diferença não é tão grande, não dá para ver direito. Mas está ali já. Mas já está. Então, ela já está inserida. Sim. O que prova que, vamos pegar aqui um exemplo, no caso do novo aporte, no caso do Acre aqui, o valor aprovado para o fundo era 4,890. com a introdução do fundo, vou pegar no Acre, ele coloca mais 370 reais. Então, o valor dele passa de 4,890 para 5,260. É lógico que a somatória desses valores são adicionadas na proporcional ao valor do fundo. Isso aí alteraria também a resolução anterior. Sim, por isso que nós temos que fazer essa alteração agora. Na sequência, vai fazer a leitura da resolução que tem embutido esses dados que foram apresentados. Temos inscritos aqui, depois do colega Raquel, são a colega Karine, Sidney e Saad. Colega Karine. Simão, o quadro anterior, por favor. Só entender, você fez, vocês, fizeram o acréscimo do CSC já e foi mantido 826.441 mais esse acréscimo. Não foi isso? Sim, mas por isso nós estamos mostrando com essas planilhas o que vai crescer. Vocês vão pagar também, mas vão receber de volta com o valor referente ao pagamento proporcionado. É só essa dúvida. Obrigada. Colega Sidney. Eu tenho duas dúvidas. Eu confesso que eu não entendi. Evidentemente que não é pela explicação do conselheiro Simão, mas certamente por falha na minha compreensão. foi dito que teve uma sobra em torno de 1 milhão de 2013. Aí no slide seguinte é proposto um aumento de 3,83 para 4,12. Não é isso? Quer voltar lá ao início? Quero. Vamos lá. Vamos voltar disso. Ali. A primeira pergunta é o seguinte. Quando você fala ali não utilizados 708 mil, esse não utilizado significa o quê? O calo básico não solicitou, não utilizou? Isso. Naquela ocasião, por alguma razão, cada um, cada estado com a sua particularidade, obviamente, não acessou esse recurso na íntegra. Certo? Por alguma razão. Ou ele não implementou a fiscalização, ou ele não contratou as pessoas em que estava pactuado. Porque se ele tomou o dinheiro e utilizou o dinheiro, nós estaríamos checando toda essa movimentação. Se ele não pegou e não fez, não é um problema que nós tenhamos nas nossas mãos como comissão. Então, houve essa sobra. Não só essa sobra, como a introdução do recurso do Rio Grande do Sul, como também uma sobra estimada. 43 mil. Pode ser em torno de 42 mil para o centro de guarda. Agora, quando se diz que não utilizou, mas isso por outro lado, significa dizer que será utilizado. Não, agora, não utilizou, não utilizou, fechou o ano, o exercício de 2012. não utilizou. Então, esse recurso da sobra não há possibilidade de ser utilizado por exercício de 2013. Por esse cal, referente àquele, em 2013, não, vai usar sim, mas agora todo mundo vai particionar isso de novo. Então, a gente entra para a virada de 2014 com o saldo previsto de 1 milhão e 44, mais os três, aí volta para o outro slide. O total do fundo, se você for na primeira linha, lá em cima, no topo, tem 4 milhões 663,611, perfeito? Esse é o valor do fundo. Tá. Deduzidos, 1 milhão e 44,385, certo? O valor a ser rateado passa a ser 3 milhões e 619. Então, nós pegamos esse recurso todo, seja da sobra, seja do Estado do Rio Grande do Sul que fez a sua contribuição, seja do que nós estimamos para esse ano que é menor, bem menor, dá para ver, do que o primeiro ano, que é um ano de ajuste, de chegada, né? Nós pegamos todo esse recurso, tiramos do valor global do fundo, que é o valor calculado oficial, e só particionamos o que de fato precisa para não ficar com excedente, entende? Certo. Nós consideramos... E mesmo assim, com essa matemática, você propõe o aumento da alíquota, é isso? Veja, com essa matemática, nós atendíamos os valores sem compartilhamento. Certo? Mas volta naquele segundo slide, não deu uma diferença de... compartilhamento total ali, deu 780 mil, é isso? Veja, vamos de novo, arrecadação prevista para 2014, 94 milhões e 606, para sintetizar o país todo, incluindo o Calberto. Certo? Certo. Quando nós aprovamos o fundo, por uma vez, então está ali o patro... o... 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 totalizando lá no final 3 milhões 623, 417. O 724, o colega vê acima, é do Calberto. Certo. Porque tem toda a comanda do Estado depois do Calberto. Então, 3 milhões e 623, perfeito? Que atendia ao slide anterior, vamos voltar ao slide anterior, por gentileza? A 3 milhões 619 e... quebrado. Tá? Ok? Na verdade, a alíquota baixou um pouco, né? Para 3,83, né? De 3,91 para 3,83. A alíquota baixou de 3,91 de 2012 para 3,83, certo? Certo. 2013, que vira para 2014, sendo que, na verdade, vocês já tinham lá no particionamento, 3,91, nós não mexemos nisso, porque ia dar um transtorno vocês mudarem e depois mudarem de novo para entrar esse serviço compartilhado. E esse saldo, esse recurso do saldo, ele continua no fundo? Não, veja, todo recurso, todo recurso de sobras ou de contribuições, né? Se o Estado do Paraná, se nós tivéssemos também o recurso do Estado do Paraná, não entrou, teria mais valor ali naquele, o número aumentou, vindo do Rio Grande do Sul, né? E o número que nós estimamos que vai dar de sobra em torno de 42 mil, pode ser 50 mil, pode ser 60 mil. Como é uma conta separada, se essa sobra for 60, esse valor vai integrar para lá e, obviamente, vai dar uma sobrinha no nosso cálculo para frente. Então, última pergunta, prometo. só para entender, aquele próximo slide, por favor, então, aquele final lá, olha, novo aporte frente ao compartilhamento, 4,12, 3 milhões e... Olha só, se você for na última coluna, você vê a variação, né? A variação é o ingresso... Tá, mas e o tal 1 milhão e tanto da sobra, ele aparece em algum lugar aí? Ele já foi deduzido do 4 milhões, senão seria... Ah, já foi deduzido... Senão não seria 3 milhões e 623, entendeu? Seria 4 milhões e tanto. Obrigado, senhor. Posso ligatar uma pergunta? Colega Saad... Claro, é o seguinte, estou entendendo que existe, então, um novo valor que tem na área de 624, e que esse ano vai ser o total a ser recadado do fundo. E já tem 1 milhão que está tomado para os 4 milhão. Isso significa que vai haver uma redução do aporte do valor absoluto dos cálculos que ao invés de chegar a 4,40 vai chegar a 3,60. Certo? Então, uma redução do absoluto de cada cálculo e de tudo para o fundo desse ângulo. Certo? A redução para o solo do fundo. Certo? Certo. E isso significa que a... que a... o percentual também é menor. Certo? Existe alguma... Existe conhecido trabalhado percentual sobre cada estado sobre os 4,40? o que se fala é um percentual sobre a arrecadação. Certo? Agora, existe também, obviamente, um percentual sobre o total arrecadado. Certo? Esse percentual sobre o total arrecadado me parece que deve se manter constante ou não. Não sei se me entendeu. Não sei se do colega. Em princípio, em princípio, eu vou tentar em linguagem de bar aqui explicar a nossa conta. Essa conta é simples. Nós pegamos o que nós estimamos como orçamento nacional, a arrecadação nacional em todo o país. Certo? Estimado que é o que gera o orçamento e que, a partir dessa decisão de agora, fará com que todos nós tenhamos que mexer nos nossos orçamentos e por isso que está se trazendo esse documento à aprovação hoje, para vocês poderem inclusive exercer esse gasto e nós também, essa nova despesa enfim, é de que nós pegamos a arrecadação nacional, proporcionamos ela a cada dimensão do Estado, essa proporção utilizada sobre o valor que nós analisamos, aí tem que trazer todo o histórico. O que o calo básico tem? O calo básico tem, 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 soma tudo aquilo. Esse é o valor do calo básico, soma todo o valor do calo básico. Isso, frente à arrecadação nacional, deduzidas as sobras, as adições e outros, é um valor que vai ser particionado ao longo de... Entendeu? Posso formular de outra maneira? Vamos ver. É questão assim, nós temos 4,40, certo? E reduzimos 1,0, certo? Isso significa uma redução em torno de 20%, vamos supor isso, certo? Veja, isso já estava na conta passada, não é? Não, 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 eu estou dizendo, este ano, houve uma redução do total a aportar em torno de 20%, já que, em vez de 4,40, vamos aportar 3,60. Então, reduzimos 1,000, não é? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não seria então, não haveria então uma redução também de 20% no percentual? Não, acho que o colega, veja, vê se eu consigo simplificar mais esse raciocínio. o valor que nós necessitamos para cobrir as diferenças de todo o país é de 4 milhões, primeiro, vamos lá no primeiro, 4,663,611. No primeiro ano, vou começar lá de trás, o CalBR pegou o dinheiro dos CREAS e utilizou, ninguém pagou nada. No segundo ano, nós precisávamos de um valor X, que não está aqui na minha cabeça agora, que sobrou, onde sobrou 708,168. Ora, se sobrou, vamos usar. Se o Rio Grande do Sul depositou, e ele depositou já o final, então, portanto, esse dinheiro, esse recurso não teve nem como ser disponibilizado, então, ele ficou em caixa, para o fundo. E nós imaginamos 42 mil, totaliza lá no caixa, nessa conta específica, 1 milhão e 44 mil parados. Aí fazemos a conta, e esse ano, vamos precisar de 4,663,611, sem compartilhamento. Sem compartilhamento. Não, eu entendo, mas não estou chegando no compartilhamento. só o fundo. Isso. Então, nós pegamos e deduzimos do 4,663,000, 1,444,000, e passamos a necessitar da contribuição de todos nós, BR, Estados, 3,619,000, que é o que está configurado na coluna abaixo, de 826,441,000 por caixa. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, essa redução que a gente pôde fazer, tendo em vista essa sobra, tem um percentual sobre o total. Sim, mas está morto. Claro, houve uma redução. Sim, eu estou entendendo do que se a gente precisava, precisa, a partir desse ano, que veio do ano passado, esse valor, e nós... Nós já usamos ele. Na medida que nós tiramos da nossa necessidade, que era 4,616,000, e pouco, tiramos esse valor, nós não podemos mais contar com ele, já tiramos esse valor. Sim. Então, agora, o valor novo é 3,619,000, certo? Mas que não é suficiente com a entrada do compartilhamento. Eu estou entendendo, mas é o seguinte, com esse valor, como ele é... O que eu imaginei é o seguinte, quando a gente estipulou os percentuais por Estado, a gente estipulou baseado num total, e baseado na distribuição de percentuais diferenciados por Estado. Então, cada Estado tem um percentual de contribuição para poder chegar naquele total. É isso? Perfeito? Perfeito. Então, a questão é simples. o reajuste da arrecadação, ele é baseado no índice, que é o mesmo que a gente reajusta o fundo. Não é isso? Então, é o mesmo tipo de reajuste. Estou imaginando, então, que são valores compatíveis. Certo. Se eu tenho uma redução da necessidade total de aporte em torno de 20%, eu estou concluindo que o percentual sobre a arrecadação de cada Estado também sofreria uma redução de 20%. Sim, foi o que foi dado que foi 1 milhão e 44. Ou seja, a redução já houve com a introdução do que nós tínhamos em caixa. Simão. Eu acho que é simples. Não sei se alguém pode esclarecer melhor. É porque a conta é o seguinte, o percentual necessário é muito maior. É porque sempre se contou com algum fundo, com alguma sobra. O percentual é em torno de 5 pontos alguma coisa. Se for fechar a conta, sem nenhum, sem dinheiro do CREA, sem o que sobrou, o percentual é 5 pontos alguma coisa. Só que nós nunca utilizamos esse percentual porque sempre houve uma sobra e sempre houve algum recurso que vinha do ano anterior e que compunha o orçamento do ano de exercício. Então, 4,666,000 é 5,000,000. Esse já está ajustado. Quando nós tínhamos um milhão, cai para... Entendeu? Obrigado, Roberto. Porque no primeiro ano começou com o recurso de 2011. Essa noção de que sempre foi algo é que a gente não tinha clareza com relação a essa noção que o Roberto o resultado acabou de trazer. Porque o raciocínio que eu fiz entendi que foi um raciocínio lógico. Já tinha antes. Mas com essa informação, então, entendo que é preciso garantir os 381, no caso do Rio de Janeiro, só sobre o fundo, para poder continuar tendo a mesma relação que se teve no ano passado, considerando que vai ter sobras. Isso. Muito bem. Agora que passamos... Aí entra, então, agora... O compartilhamento. Agora, com relação ao compartilhamento, eu estou entendendo ali que, então, todos os CAL básicos vão também contribuir para o compartilhamento. Como no fundo também. E esse recurso vai sair... Ele bota e põe. Bota e tira. Esse recurso vai sair da contribuição para o fundo. O total do fundo ele recebe e depois contribui. Isso. Certo? Isso. Então, por isso, soma-se a essa porcentual e tal. Isso para se ter uma margem de folga, não é? Não, isso aí vai ficando sempre justo. Sempre não. Veja. O 3,83... Já está entendido, Paulo? Então, vamos lá. Então, vamos em frente. Ok? Se estiver entendido, vamos passar diante. Deixa eu só... Só para ficar registrado. O percentual necessário hoje seria 5,19. Se não tivéssemos nenhum... Na sobra. Nenhuma sobra. E esse percentual de 5,19 é justo. Não pode faltar nenhum centavo. Porque, se faltar, esse percentual sobe. Ou seja, se não houver o aporte de todos, esse percentual sobe. Então, ele é calculado sobre as estimativas de arrecadação e sobre a variação dos custos do ano anterior para o ano em exercício. Então, hoje, só para ficar registrado, é 5,19. O que aparece aí já é o que é gordura, já é apurado, já é depurado. Bem, para que nós possamos proceder à leitura da resolução que nós vamos votar, eu vou passar a palavra aqui para a colega Karine, que é a última inscrita, e, em seguida, eu devolvo aqui para o Simão para fazer a leitura da resolução. Está bem? Karine? Simão, eu queria só que você deixasse esclarecido sobre as questões do RIA, que ainda não estão com orçamentos... Perdão, eu não... O RIA. A RIA, desculpa. O que tem a RIA? Que ainda tem o orçamento da RIA. Ainda tem o orçamento da RIA. Veja, tudo que depende... Acrescentar. É, eu vou responder à presidente. Todos os valores novos, sempre que criados, obviamente, pela... Meu novo nome agora, já não é mais comissão, é... Colegiado. Colegiado. Que o colegiado aprove e que traga para o plenário e que aprove nesse plenário, ele rebate em alteração desse documento dos caos básicos e, por consequência, nos orçamentos de todos os estados. Então, sempre que houver rebatimento, ele vem em cascata pegando todas essas alterações. A alteração está sendo feita hoje para que a gente dê um passo à frente já na busca de sanar os orçamentos de 2014 que terão que ser alterados. Certo. Só para ficar esclarecido que esses valores não estão como valores da RIA. Não, porque isso não é ainda pauta de discussão. Ok. Obrigada. Nossa, pelo menos, da Comissão de Finanças. É nossa, da minha, lá na outra comissão. Pelo menos até. Podemos proceder à leitura da resolução, então? Pois não? Está com problema naquele microfone à minha direita ali. Boa tarde. Gostaria só de saber se já existe uma previsão do fechamento do valor incluindo a RIA. Porque a gente já tem uma certa preocupação de providenciar a apresentação da reformulação orçamentária para não ocorrer problemas como a gente teve na gestão no ano passado que a gente apresentou em meados de agosto e foi aprovado somente em outubro quando todos os caos apresentaram. Veja, nós não dá para exercer digamos assim uma futurologia eu não tenho como ainda dizer assim vamos colocar o valor da RIA e não passou pela comissão não colegiado de governança porque lá começa a discussão ou iniciará a discussão se vai ou não. Assim até tem a sensação que será um caminho que vai ser perseguido mas isso não é nós não podemos trabalhar em termos de orçamento com pressuposto o que ocorreu hoje aqui alterou de fato os números isso alterou e o número alterado é esse que nós temos então com base nesse a comissão de finanças corre atrás para vocês terem ideia então corremos atrás até do finalzinho aqui porque podia ainda ter alterado nós estávamos acompanhando na sala ao lado ali para poder fazer as alterações para que nós tivéssemos essa resolução com os números já corretos mas não tem como nós exercemos isso o que significa isso? Significa que teremos que de fato alterar fazer outra alteração orçamentária e a alteração orçamentária ela pode ocorrer várias vezes ao longo do ano entendeu? O que nós não podemos é trabalhar com orçamento diferente ou a menor do que você está operando então tem que estar sempre acompanhando o pari passo aliás orçamento esse que deve ser alterado na medida que nós constatarmos a arrecadação efetiva porque toda arrecadação sempre que é feita no ano anterior ela é feita sob uma previsão ela não é feita com base concreta nós pegamos indicadores de governo indicadores gerais para poder saber outro acrescimento massa quantos egressos de escola e tal para a gente poder ter uma ideia da arrecadação como ela vai se comportar aí estabelecemos isso nacionalmente e vamos acompanhando e a cada passo a gente faz alterações orçamentárias essa alteração ela é normal sabe? A minha dúvida é a seguinte com esses valores apresentados já tenho condição de apresentar por exemplo semana que vem a nossa proposta de reformulação orçamentária com viabilidade de aprovação do Calvé em princípio em princípio nós vamos estar calculando nacionalmente isso também né a gente sempre busca calcular nacionalmente não tem como você sair por um estado calculando uma coisa e outra outra tal então em princípio o ideal é aguardar né provavelmente na reunião que nós teremos a semana que vem a gente vai estar trabalhando em cima dessa temática né e aí sim informando imediatamente os estados de procedimentos etc para que evite cada um sair correndo né sem uma orientação coletiva né como sempre tem sido a rotina tá é o mesmo que nós vamos usar na Calvéria certamente é o mesmo que nós vamos usar né para que você estabeleça o local você tem que estabelecer o nacional é uma regra meio geral né porque ela se espelha em números que emanam de todos os lugares do país tá bom presidente só um minuto só para complementar o que o Lucas havia colocado sobre a RIA é importante que vocês todos saibam que a RIA na verdade é um projeto a longo prazo então ela tem estruturas imediatas estrutura médio e estrutura a longo prazo quando isso for colocado em plenário e assim aprovado então ele pode vir a mexer em orçamentos em doses homeopáticas não será um valor estruturado definitivo na possibilidade eu não sei se eu entendi a pergunta mas tem valores que são a curto prazo sim uma situação a curto prazo uma médio e talvez uma a longo prazo pensando em três partes com a RIA para a primeira parte do call center a segunda da da rede da rede social e a terceira parte com um atendente virtual o avatar isso né mas a gente pretende que isso a gente consiga com hoje o projeto tem três partes que a gente pode tentar condensar mas de qualquer forma para esclarecer o orçamento vai ser mexido conforme ele for aprovado e conforme ele for sendo implementado então não dá para seria impossível vincular hoje um valor definitivo e prever na verdade um orçamento para o futuro bom vamos lá podemos proceder a leitura da resolução então vamos lá simão por favor resolução que altera a resolução do calvr número 68 de 2013 que trata dos aportes financeiros do conselho de arquitetura e urbanismo do Brasil calvr e dos conselhos de arquitetura e urbanismo dos estados e do distrito federal calz uef para o fundo de apoio financeiro do cal uef e da outras providências o conselho de arquitetura e urbanismo do Brasil calvr no uso de suas competências previstas no artigo 28 inciso 2 3 e 11 e 60 da lei 12.378 e 31 de dezembro 2010 artigo 2 inciso 4 6 terceiro inciso 5 e 6 e 9 inciso 1 e 3 do regimento geral aprovados pela resolução cal br número 33 de 6 de setembro de 2012 e de acordo com a deliberação adotada na oitava reunião plenária ampliada realizada dia 24 de janeiro de 2014 considerando disposto na resolução cal br essa de 24 de janeiro de 2014 que gera impactos orçamentares e financeiros nas contas dos calos br e dos calos uef considerando a participação dos presidentes dos conselheiros dos conselhos de arquitetura e urbanismo dos estados do distrito federal na oitava reunião plenária ampliada realizada no dia 24 de janeiro de 2014 atendendo-se assim o que prevê o parágrafo único do artigo 60 da lei número 12.378 31 de dezembro de 2010 resolve artigo primeiro os artigos primeiro e segundo da resolução calo br número 68 de 6 de dezembro de 2013 passam a vigorar com as seguintes alterações artigo primeiro os aportes ordinários do conselho de arquitetura e urbanismo do brasil calo br e dos conselhos de arquitetura e urbanismo dos estados e do distrito federal calo uef para a manutenção do fundo de apoio financeiro aos calos uef previsto no artigo segundo inciso segundo da resolução calo br número 27 de 6 de julho de 2012 para o são em 4,12% limitadas as contribuições aos seguintes valores calo acre 5.260 reais calo alagoas 26.302 reais calo amazonas 21.505 reais calo amapá 7.411 reais calo bahia 83.876 reais calo ceará 34.968 calo df 68.175 reais calo espírito santo 52.203 reais calo goiás 89.509 reais calo maranhão 19.910 reais calo minas gerais 218.845 reais calo mato grosso do sul 81.734 reais calo mato grosso 70.677 calo pará 39.719 calo paraíba 38.006 reais calo pernambuco 64.826 reais calo piauí 14.500 reais calo paraná 264.159 mil reais calo rio de janeiro 293.507 mil reais calo rio grande do norte 44.613 calo rondônia 12.474 reais calo roraima 2.594 reais calo rio grande do sul 385.695 reais 385.695 reais calo Santa Catarina 163.643 reais calo Sergipe 18.793 reais calo São Paulo 975.713 calo Tocantins 19.605 a soma dos calos UF totalizam 3.118.222 o calo BR contribuirá com 779.555 totalizando 3.897.777 artigo 2 para fins para os fins do parágrafo único inciso 2 do artigo 2 da resolução calo BR nº 27 de 2012 serão observados os seguintes procedimentos a retenção equivalente a 4 vírgula 12 por cento será feita no momento de ingresso dos recursos na rede bancária responsável pela arrecadação incidirá sobre a totalidade dos recursos arrecadados e será acreditada na conta específica a que se refere o artigo 4 da resolução calo BR nº 27 de 2012 essa resolução entra em vigor na data de sua publicação Brasília 24 de janeiro de 2014 em discussão algum colega inscrito para sugerir aperfeiçoar solicitar informações colega Roberto Pi de presidente na final da discussão do último assunto ali quando a nossa conselheira Cláudia se referiu um pouco a minha pessoa era muito relativo ao fato de que eu até para não perturbar a discussão e a votação me referia àquele documento que enviei após o resultado da votação achando que era um documento enfim mas desde o entendimento dela me disse expressamente que acha que eu deveria ter dito antes então dizer que há exemplo daquele outra questão tem outra carta igualmente com um erro de data e eu procurei acertar com o nosso conselheiro Roberto Simo a forma de melhor o Caldo Rio Grande do Sul poderia atender a esse compromisso de modo que só para deixar esclarecido isso não tem o objetivo de discutir é somente para ficar marcado está tudo certo presidente nós já conversamos obrigado alguma outra inscrição os colegas estão informados em condições de votar colega Sander vai ter alguma alteração no sistema que a gente tem aqui no Banco do Brasil e alterar essa questão do sistema de repartição nos recursos alterar vocês tem um contrato tem que alterar provavelmente porque o valor o índice é outro agora e eu até havia pedido naquela última plenária que nós conversamos a gentileza de não alterarem deixar o 3.91 essa diferença vai ser acreditada depois a essa própria conta porque nós sabíamos que teríamos que fazer essa alteração no dia de hoje então para evitar alteração e alteração mas com certeza o Ed pode acenando com a cabeça também já dar como sim a resposta realmente tem que ser verdadeirada também todos nós bom os colegas estiverem informados então colega Sidney um dos considerandos um dos considerandos é exatamente a questão do compartilhamento não é isso? que nós aprovamos aqui mas a pergunta que eu faço é de ordem financeira mesmo não é de ordem orçamentária é de ordem financeira mesmo se você propõe com esta resolução alteração dos recursos do fundo levando-se em consideração a questão do compartilhamento como a gente resolve essa questão se acabamos de aprovar uma resolução que amarra num prazo inicial de 90 dias ou seja ou seja se essa resolução que acabamos de aprovar nos recomenda a partir de várias análises estudos e aí fazendo um pouco mesmo advogado do diabo de que precisaremos aprofundar mais alguns estudos para chegarmos a uma decisão definitiva como compatibilizar isso com uma outra decisão que está sendo tomada agora mas já incorporando essa lógica do recurso do compartilhamento a planilha a nova alíquota da planilha do fundo de participação veja eu não tenho na minha cabeça não passa outra coisa senão de que se nós vamos contribuir os estados e o calbr tem que ter alteração dos seus orçamentos não podemos contribuir sem nenhuma cobertura e daqui a 90 dias dizer o seguinte olha agora sim agora tudo bem então aquele dinheiro todo que nós colocamos lá quer dizer na verdade isso aqui é uma proteção legal até que se decida lá na frente se eventualmente ao final do 90º dia nós decidimos que nós temos que mexer na resolução mexer em orçamento vamos fazer isso tá essa é uma decisão de caráter legal tá está satisfeito presidente pode ser ok alguma alguma dúvida a mais alguma sugestão todos estão informados podemos passar ao regime de votação estão em regime de votação os que acompanham o voto do relator na apresentação da matéria votam sim Acre sim Alagoas Amazonas sim Amapá sim Bahia Bahia ausente Ceará sim Espírito Santo sim Goiás sim Maranhão Minas Gerais sim Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul ausente Mato Grosso Mato Grosso ausente Pará sim apareceu hein Paraíba sim Pernambuco sim Piauí sim Paraná sim Rio de Janeiro sim Rio Grande do Norte sim Rondônia sim Roraima sim Rio Grande do Sul sim Santa Catarina sim Sergipe sim São Paulo sim Tocantins sim Instituições de Ensino Ausente Então aprovado por unanimidade com cinco ausências Parabéns mais uma vez à comissão aos colegas que contribuíram para a discussão e enviaram contribuições e senhor presidente e vamos em frente colega Obrigado a todos Obrigado a você Simão e aos colegas da comissão Eu queria fazer algumas ponderações sobre a questão do fundo de apoio para além da questão exclusivamente financeira ou administrativa a preocupação nossa como eu já tive a oportunidade de falar na última plenária ampliada é uma preocupação com o real objetivo do fundo de apoio efetivamente Eu acho que de certa forma cabe sempre fazer essa discussão aqui quando tratarmos do fundo de apoio Obrigado hein Eu quero dizer aqui fazer dois tipos de observação O primeiro eu tive por conta do compromisso assumido nessa plenária ampliada na última eu tive analisando processos alguns processos de prestação de contas Felicita você de fundos de apoio de alguns caos selecionados aleatoriamente né e primeiro a questão que eu trato é a forma como essa prestação de contas ela está acontecendo né nós entendemos que esse aporte de recurso desde a discussão da lei 12.378 sempre foi né com o objetivo de que pudéssemos viabilizar ao nível nacional a presença do conselho de arquitetura e consequentemente a organização profissional em todos os estados brasileiros né e com que objetivo com o objetivo de garantir que haja de fato né a presença do conselho a ação reguladora né em todo o território nacional eu entendo que é a prestação de contas dos fundos né ou dos estados com relação ao uso do fundo é aquela mais importante do ponto de vista da premissa da lei é a de saber concretamente quais resultados né esse aporte financeiro que é unânime né a necessidade dele e a importância dele mas sim medir esses resultados saber efetivamente o que se alcançou né com esse digamos compartilhamento original né de recursos visando garantir essa nacionalização do conselho é a prestação de contas que eu vi é as prestações de contas são efetivamente prestações de contas de caráter legal de caráter contábil e como tal é feitas com uma lógica né que é uma lógica própria da legalidade das exigências do TCU etc etc feitas dá pra perceber com dificuldade né que são porque muitas vezes são caos são caos que tem uma organização básica mesmo e tal e que é feita e feito de acordo e tal percebe-se isso mas a minha preocupação é que com com esta esta única forma de se fazer prestação de contas fica muito difícil para os conselheiros federais para esse plenário para os próprios presidentes do fórum de presidentes fazer uma avaliação efetiva é dessa presença do conselho a nível nacional né portanto eu entendo e queria propor efetivamente aqui que nós fizéssemos nós formulássemos uma outra forma de se fazer uma forma complementar uma forma digamos de gestão né uma forma gestora de avaliação em que pudéssemos saber por exemplo né não só quanto foi gasto com a fiscalização quanto foi o salário do fiscal mas efetivamente como foi feita essa fiscalização em que qual foi digamos a forma adotada né critério adotado por essa fiscalização as prioridades estabelecidas os resultados alcançados em termos eventualmente de notificações etc etc anúncio no jornal enfim o que possa do ponto de vista mais dentro do possível né estabelecer padrões de conhecimento e reconhecimento desse trabalho certo então a primeira questão é essa essa questão e eu entendo que quando o o Simo nos diz aqui que 700 mil reais não foram utilizados é a lógica desta proposta que eu estou defendendo já acabei de de formular é fica mais clara né porque na verdade com toda a necessidade financeira que todos os caos têm entendo que sobrar dinheiro não é bom né até porque muitas vezes isso pode ter se representado a carência de algum tipo de avanço né que é necessário e que é que é o que todos os caos que estão contribuindo querem que aconteça né então com isso eu entendo que é a questão do fundo no meu entender não pode ficar exclusivamente com essa questão da questão financeira e contábil e que nós temos que encontrar uma forma né de fazer essa discussão com base numa 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 prestação de contas que possa representar de fato os alcances as conquistas as dificuldades né as limitações para que a gente possa avançar efetivamente ter essa dimensão saber onde a gente está tendo mais dificuldades e tentar direcionar recursos de pessoal enfim enfim tentar ajudar de fato implantar isso a caráter nacional muito obrigado obrigado Saad pela contribuição a preocupação sua é nossa também e eu antecipo Saad uma informação quer dizer nós temos esses instrumentos para fazer essa observação esses indicadores todos temos temos observado e tudo e eu acredito que com a com a criação dessa comissão desse colegiado gestor da do centro de serviços compartilhados ali vai ser um ambiente interessante para divulgar trazer a discussão esse esses indicadores porque hoje fica até em uma outra reunião no passado no ano passado no início do ano passado apareceu até alguns indicadores que tem lá que você vê reclamações e elogios e tudo nós temos isso falta um ambiente vamos dizer adequado para não parecer que é um que estamos querendo comparar A com B C com D essa comissão eu acho que ela vai certamente propor uma maneira de isso ser utilizado em favor da melhoria de todos não só dos básicos de todos porque os arquitetos contribuem para todos então temos que verificar os indicadores desde do Cal com maior número de arquitetos quanto com o que só tem poucos arquitetos colega Simão veja não é uma a preocupação do colega Saad ela de certa forma já vem sendo buscada colega através do planejamento estratégico indicadores todas essas questões estão sendo processadas nesse novo planejamento que vai aferindo e que vai digamos assim inclusive nos dando diretrizes para esse tipo de comportamento não é à toa que nós estamos trabalhando firme em cima dessa questão de planejamento porque essa é uma preocupação como uma nós já estamos fazendo estamos fazendo e há uma uma evidência amanhã tem reunião vamos continuar trabalhando em cima disso o colega está convidado e há uma evidência também na própria evolução já temos dois três vamos dizer pelo critério passado três cal que passaram que conseguiram já evoluir para arrecadar o suficiente para se sustentar Ceará Paraíba e Pará então já a gente vê que já há uma progressão e tudo que esse investimento está dando frutos mas eu acho que o ideal realmente é ver número a número e acho que vamos chegar nisso muito brevemente de modo organizado que já temos colega César eu compartilho da preocupação do colega Saad mas não de uma maneira seletiva não o que eu quero dizer em relação a uma maneira seletiva acho que a preocupação do que está sendo feito em todo o Brasil e se nós estamos cumprindo ou não o que deveríamos fazer ela se estende a todos os estados a gente não pode ser gregados só vamos fiscalizar os estados que recebem os pobrezinhos que recebem não é isso e evidentemente que eu não penso que o CalBR superiormente vá fazer essa fiscalização o próprio fórum de presidentes é um organismo que pode trabalhar nesse sentido agora para reforçar o que o Saad disse acho que isso e que o Simão já disse que no planejamento estratégico já está sendo tratado isso é fundamental para nós nós nos estabelecemos muito fortemente como sistema federativo e temos que fazer que esse sistema federativo intervenha ou o sistema intervenha onde não está sendo feito o que deve ser feito então acho que é importante a gente ter isso em mente porque é fundamental para o funcionamento bom funcionamento do nosso conselho em todo o Brasil obrigado colega César bem vamos adiante aqui na nossa na nossa pauta nós temos um o item inicial de aprovação da ata já temos condições de fazer a verificação da ata da sétima reunião os colegas tiveram acesso já estamos nos encaminhando para o final da reunião temos ainda uns pontos a tratar aqui mas antes eu queria o assunto da ata colega Joel só para o esclarecimento também a estimativa foi das arrecadações permite então se pensar que vai que poderá haver variações esperamos que seja para mais porque sendo esse último ano fruto dos trabalhos de ampliação de contatos e de enfim de ações de fiscalização é para mais segundo eu entendi pela resolução a contribuição será aquela não é a mais do que precisa quando você faz o convênio 4,12 por exemplo e você aumenta sua arrecadação como é que isso vai ser lidado ou seja do mesmo modo do ano anterior Joel há o percentual para poder fazer o repasse o repasse na origem mas quando atinge o teto estipulado o número é redondo quando atinge o teto estipulado aí vamos dizer para de ser vamos dizer passa a ser devolvido o dinheiro a devolução isso exatamente então se o fator a comissão sempre trabalha de modo conservador pelo menos nesses dois anos foi o que fez então na medida em que nós arrecadamos mais tem acontecido que lá no final de novembro por aí bate no teto aí começa a devolver tá bem voltando aqui ao assunto da ata da sétima reunião os colegas tiveram a oportunidade de ver a ata teríamos condição de discutir e aprová-la colega Cláudia eu queria complementar uma a fala aqui que eu fiz em relação a questão dos relatos da prestação de contas aqui eu já coloquei aqui o pedaço disso mas eu não passei para o Zé Mauro é possível ainda na página na linha 172 até 172 174 sim você já tem aí Zé Mauro não eu só eu na verdade ele coloca a minha fala falando a respeito dessa questão do orçamento a gente enfatizou muito eu enfatizei nas falas a importância que a fiscalização tem para que a gente tenha condição de avançar uma autonomia por exemplo dos caos básicos então eu gostaria só de complementar isso aí você tem já escrito tenho escrito quer ler leia porque aí já todos ficam sabendo e o Zé Mauro cuida depois de incluir a conselheira Cláudia Pires fala da verificação feita de que o recurso destinado à fiscalização é pequeno e que a recomendação da comissão é que ele se amplie no orçamento de cada que ele se amplie no orçamento de cada KUF para que possamos cumprir sua função principal expressa na lei fala que o ideal é que o recurso para fiscalização seja expressa na dotação orçamentária de cada KUF fala que essa ação contribuirá para que os demais caos básicos saiam da linha de corte a exemplo dos caos paraíba eu cito aqui mas eu não coloquei paraíba, Ceará e Pará isso, Pará você já tem o texto não é, Zé Mauro? a colega vai passar mas todos ouviram se todos estiverem de acordo consideramos que estará incluído no texto nos termos que a colega leu aqui e está na gravação colega Laércio eu só queria ressaltar que eu fiz também uma correção e já encaminhei para o Zé Mauro é o que está em vermelho ali, né? eu não sei como é que está lá é o que está em vermelho é que daqui parece que tudo é da mesma cor ah, naquela tela está muito ruim está marrom está nas linhas 182 a 186 logo após o trecho riscado o conselheiro Laércio de Araújo fala que sendo o objetivo principal do conselho a fiscalização e a partir da análise do plano de ação e orçamento do CAU 2014 chama atenção para uma reflexão na busca de um ponto de equilíbrio sobre a aplicação em fiscalização pelos CAUF que variam de 0,5% a 32% dos orçamentos estaduais com média nacional de 5,8% é isso Laércio? perfeito Cláudia na linha 265 o conselheiro de Minas que faleceu chama-se Aliomar não Eliomar 265 265 a gente alterou tem algumas coisas alteradas e eu estou trabalhando com 263 e tem Cláudia também meu nome é Cláudio no meu está na linha 252 260 Aliomar 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 e Cláudia também estava errado já mudou Cláudia prefiro Cláudia Cláudia alguma coisa mais algum conselheiro tem alguma contribuição algum detalhe que queira ajustar podemos entrar em regime de votação então os que estiverem de acordo com a ata com os ajustes que foram feitos aqui permaneçam como estão os que tiverem os que foram encontrados se manifestam levantando o braço abstenções igualmente então aprovada por unanimidade e dessa vez eu não esqueci rotineiramente eu esqueço quando fica para o fim da reunião temos alguns itens aqui extra pauta que eu gostaria de tratar aproveitar a presença de todos e alguns minutos que nós ainda dispomos para essa reunião o colega coordenador da comissão de organização e administração pede o apoio do plenário para incluir o colega conselheiro Marcelo de Sergipe como membro convidado da comissão de organização e administração muito obrigado ao Marcelo pela disposição mais uma vez o Marcelo é um conselheiro que tem sempre uma postura contributiva acredito que o conselho naturalmente apoia então apenas para formalizar já que nós fizemos essa votação ontem então o ingresso do colega Marcelo na comissão de organização e administração na qualidade de convidados que estiverem de acordo permaneçam como estão os que forem contrários se manifestem abstenções muito obrigado mais uma vez Marcelo e ainda a comissão de organização tem concluída o parecer sobre a homologação do regimento interno do calcio se será e gostaria de colocar em discussão já está pronto para a exposição vai preparar então enquanto prepara eu gostaria de fazer uma consulta ao plenário sobre um assunto aqui que envolve o ministério das cidades e o conselho nacional das cidades rememorando eu enviei já há algum tempo uma mensagem a todos os presidentes e conselheiros informando sobre a última conferência nacional das cidades que o Cal Brasil participou diretamente como já tinha se comprometido a participar desde o início de 2012 quando nós visitamos o ministério das cidades para dar conhecimento da existência do conselho de arquitetura e urbanismo o interesse de participar como observador no conselho das cidades e na primeira conferência que viesse a acontecer a inscrição do Cal para disputar a vaga destinada aos conselhos assim fizemos uma delegação do Cal Brasil participou da quinta conferência nacional das cidades associadas com as delegações dos Cal estaduais vários Cal estaduais elegeram delegados nas instâncias municipais e estaduais da conferência que estavam lá para votar e também o IAB a Federação Nacional dos Arquitetos a ABEA e assim as entidades enfim as organizações de arquitetos e ao final fomos exitosos conseguimos conquistar essa primeira colega Rosa estava presente também Vlaércio vários colegas aqui Cláudia conseguimos então conquistar a titularidade da cadeira destinada aos conselhos tendo o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia como suplente e o IAB manteve a sua vaga no mesmo no mesmo segmento a ABEA manteve sua vaga também no mesmo segmento e a Federação no segmento dos trabalhadores que reúne os sindicatos a Federação ampliou a sua participação de um para dois delegados conselheiros do Conselho da Cidade então aguardávamos conforme tinha sido previsto lá na conferência uma correspondência do Conselho da Cidade solicitando a indicação do representante do Cal Brasil e ontem por sorte se eu recebesse um pouco depois teria que decidir isso adreferindo mas ontem eu fiquei sabendo pelo colega Lanchotti que também que representa a ABEA no Conselho da Cidade ele me trouxe aqui uma informação que nós devemos indicar até o dia 31 de janeiro ou seja até a semana que vem a informação de quem representa o Cal Brasil então eu trago aqui ao plenário esse assunto para definirmos quem será quem deve quem é o representante do Cal Brasil bom eu vou adiantar um pouco mais então regularmente o representante é o presidente é o presidente que representa o mas como aqui nós costumamos discutir esses assuntos então eu trago aqui ao plenário quer dizer se encaminho a correspondência informando que o representante do Cal Brasil no Conselho da Cidade é o presidente do Cal Brasil ou alguma outra sugestão alguma outra indicação dos colegas conselheiros não só o titular o nosso suplente é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia no dia que que o representante do Cal Brasil não for vai o presidente Tadeu do do CONFIA que é o representante ele era titular até então né Presidente eu acho que a sua experiência como representante do IAB naquele conselho capacita muito bem a fazer essa representação nossa muito obrigado Fernando Cláudia gostaria também de manifestar meu apoio já que no CONFIA quem representa o o conselho é o próprio presidente do CONFIA então eu acho que isso qualificaria a nossa representação dentro do conselho certo bom se todos estiverem de acordo eu considero então que se referenda né a representação natural do Cal Brasil na figura do presidente né que até o final do ano é este que vos fala combinado então os que estiverem de acordo permaneçam como estão os que não concordam por favor se manifestem abstenções então registra-se muito obrigado a todos pergunta ao colega Anderson presidente sim primeiro quer dizer claro corroboro com não só por ser presidente mas também por ter sido o presidente você a liderança do processo de conquista dessa vaga e pela experiência PAB eu acho que o credenciamento é completo o que eu queria dizer é o seguinte que o importante entendo é que a gente possa eventualmente pautar essa questão ou as questões do conselho na nossa plenária acho que essa é eu acho que a experiência sua pode trazer de contribuição para a discussão aqui no plenário sobre esse tema né existem várias questões que são da maior relevância para a nossa profissão para o engajamento mesmo da nossa profissão numa institucionalidade mais ampla né eu entendo que esse plenário tem que participar dessas discussões conhecer esses temas e digamos assim poder contribuir com a sua participação no conselho naturalmente eu agradeço a manifestação do colega Saad assim como e agradecer aqui a colega Cláudia o colega Fernando Costa e aos colegas do plenário que concordaram durante o processo de discussão inclusive nós reiteramos o que já defendíamos há algum tempo atrás nas gestões que eu participei do Conselho Nacional da Cidade da importância desse segmento do qual nós vamos participar né que é o segmento das das entidades profissionais e acadêmicas e de pesquisa que seria justamente o a área de reflexão e proposição entre os diversos segmentos que constituem o plenário não que as outras não sejam mas essa em essência é então e é um grupo minoritário é muito pequeno esse segmento né assim o único menor é o das ONGs né se não me falha a memória né então temos que potencializar um pouco mais essa nossa característica essa nossa peculiaridade e na discussão preliminar que nós fizemos lá voltou então uma proposta que já tínhamos de tempo de outro tempo né mas numa situação sempre muito voluntária né agora com o nosso conselho nós temos uma pequena mais eficiente aí um entorragem de apoio e tudo né que poderia contribuir inclusive para vamos dizer para que as formulações do grupo tenham uma consequência e uma divulgação mais ampla quer dizer tendo se contar com o apoio da assessoria de comunicação e futura assessoria de imprensa do Cal Brasil assessoria legislativa né e quem sabe até o conselho de engenharia e agronomia também que tem um suporte até muito mais pesado né que queira também contribuir se nós pudéssemos trabalhar agora com a força maior do que nós tínhamos há dois anos atrás né acredito que isso vamos dizer se conseguirmos levar adiante isso vai ser muito bom com a contribuição da academia da organização de pesquisa instituto essa coisa toda né e naturalmente aí a comissão de política urbana e ambiental seria o ambiente mais apropriado para o início dessa discussão e naturalmente o plenário para posicionar né o o Cal Brasil e divulgarmos né para os estados também trabalhar com em conjunto com os calos estaduais que participam também de conselhos de cidades estaduais ou de desenvolvimento urbano tudo então a sua sugestão é bem vinda e vem ao encontro né do que nós temos defendido e certamente você com a experiência que tem lá do conselho e do ministério da cidade vai poder contribuir sobremaneira né obrigado bom então vamos para esse ponto extra pauta que acredito que será bastante rápido colega Anderson já temos o assunto na tela é pois é podia né de vez em quando uma voz feminina também por favor na carinha relata a nossa deliberação estará aniversário eu sei já mandei um cartão para ela e justiça seja feita no final vamos cantar um parabéns aí pode deixar justiça seja feita seu presidente ela que coordenou a reunião do qual a comissão aprovou esse regimento do Calciara então vamos lá por gentileza nossa conselheira Ana Karine eu como eu estou sem apoio do Dropbox eu preciso da ajuda aí do Zé Mauro para colocar na tela só o final da deliberação mas presidente assim como a gente tratou na última plenária ampliada a gente colocou aqui quatro regimentos de de caos e aí dessa vez a gente conseguiu concluir com o Calciará que atendeu as recomendações feitas pela comissão na última reunião então a deliberação é a recomendação ao plenário do CalBR conhecer e deferir pela homologação na íntegra do documento apresentado aí na nossa última reunião o documento está em anexo a reunião ela aconteceu a última do mês de dezembro e aí aproveitamos para fazer essa deliberação e o trabalho do Calciará poder dar continuidade aí no começo desse ano já de 2014 é isso muito obrigado colega Ana Karine antes de colocar em discussão informação que já havia vindo o regimento interno houve algumas recomendações algumas sugestões retornou ao estado foi foram feitas as operações inclusive foi um estado que a gente orientou que os demais na mesma condição do número de conselheiros utilizassem o regimento do Calciará porque ele veio redondinho bem organizado foram pouquíssimas ressalvas e tendo em vista que a gente não pode alterar o documento a gente pediu para que eles ajustassem rapidamente o plenário lá do Calciará aprovou e agora agora o plenário do BR vai homologar então é esse o voto da relatora é esse o voto da relatora em discussão se o plenário acompanha o voto da relatora da comissão não, não tem que ser votado mesmo por favor em discussão alguma dúvida alguma pergunta alguma solicitação de informação não então se todos estão informados nós podemos passar ao ao regime de votação em votação Acre sim Alagoas ausente Amazonas sim Amapá sim Bahia ausente Ceará Sim Espírito Santo Sim, senhor presidente Goiás Sim Maranhão Sim Minas Gerais Sim Mato Grosso do Sul Sim Mato Grosso ausente Pará Sim Paraíba Sim Pernambuco Sim Piauí Sim Paraná Sim Rio de Janeiro Sim Rio Grande do Norte Sim Rondônia Sim Roraima Sim Rio Grande do Sul Sim Ausente Santa Catarina Sim Sergipe Sim São Paulo Sim Tocantins Sim Estes são de ensino Ausente Então aprovado por unanimidade com cinco ausências Então parabéns aqui o colega Luciano Colegas conselheiros do Estado do Ceará Colega Napoleão Membros da comissão E com isso creio que encerramos a pauta Presidente 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 Um minutinho só gentileza Vamos lá Estou comentando Concluímos os trabalhos de pauta e extra pauta Temos ainda 20 minutos O colega Jefferson acenou Podemos utilizar esse tempo para comunicações informações Então o colega Jefferson na sequência o colega Nonato e depois o colega Saad e o colega Rose Então vamos lá anotar Senão de memória vai ser comprado Presidente Eu recebi uma mensagem agora no meu celular do nosso nossa assessoria jurídica que acompanha esta e todas as plenárias do CalBR para nos ajudar a tomar decisões mais rápidas e fazer valer as decisões dessa plenária que quando a comissão incluiu o percentual relativo ao compartilhamento junto ao percentual do fundo comete talvez duas ilegalidades Primeiro a resolução aprovada anteriormente diz que os recursos oriundos do fundo teriam que ser depositados em conta exclusiva para isso E o segundo é uma particularidade do Cal Paraná que em atendendo a uma ação promovida pelo CalBR vem se defendendo na justiça quanto a legalidade dos recursos oriundos dos estados para a composição do fundo então eu gostaria que ficasse registrado que se pudesse avaliar estes itens antes de publicação em diário oficial para que não não tivéssemos prejudicados nem CalBR nem CalParaná muito obrigado colega Simão quer se manifestar depois se for necessário doutor Medeiros o colega Simão diz que não encontra a loja doutor Medeiros pode fazer algum comentário ou só recebendo o material pode fazer então o microfone por favor doutor Medeiros Presidentes senhoras e senhoras conselheiros e presidentes é a a norma que dispõe sobre o o centro de serviços compartilhados e sucessivamente a que altera os recursos do fundo não incorre absolutamente em ilegalidade alguma com a devida BN e a assessoria jurídica do CalParaná na medida em que a segunda resolução aprovada neste plenário alterou os recursos os percentuais do fundo e estabeleceu novas tetos e nada dispôs de forma diversa quanto ao destino dos recursos do fundo eles a totalidade dos recursos do fundo irão para a conta do fundo e a partir da distribuição do fundo eles complementarão os recursos necessários aliás que os CalF terão necessidade para suportar os encargos do centro de serviços compartilhados tinha uma outra questão que não sei mas creio que é só isso bem creio que é só isso colega Jefferson muito obrigado doutor Medeiros colega Jefferson se quiser encaminhar naturalmente alguma informação será recebida será considerada e como de hábito né tá bem pela ordem colega no Nato presidente boa tarde sobre a o colega Alberto tá lembrando que as contas são específicas compartilhamento é uma o fundo é outra viu Jefferson Jefferson o colega Alberto tá lembrando aqui que as contas são específicas a do fundo é uma e a do compartilhamento é outra não é isso não é isso então vamos lá colega Nato como foi frisado há pouco da ausência nas votações eu queria só não não foi só um jogo com o parar certo certo porque todo votação na plenária eu posso dizer com orgulho que eu estive presente em todas e votei em todas e essa eu estava representando o cal no momento da minha ausência perfeito não tenho dúvida disso obrigado Nato colega Rose obrigado presidente eu só queria lembrar aqui que quando da eleição da nossa tentativa de construção do cal nós tivemos que a luta de cada um de nós aqui mesmo foi uma luta insana para construirmos o cal nos estados e quando nós convidamos e conseguimos construir os nossos conselhos nós não exigimos de ninguém currículo profissional capacidade de trabalho história familiar mas fizemos o cal sim e eu quero aqui fazer coro a quem fala a quem está aqui torcendo pelo sucesso do cal e não poderia deixar de registrar e parabenizar o trabalho da colega Cláudia Pires portanto não é valor não é book profissional que nos traz aqui e eu quero como foi registrada a plenária do dia 20 de janeiro onde eu era titular eu que foi encaminhada a essa presidência o extrato dessa dessa reunião eu quero que ela seja enfiada no seu teor completo porque nessa plenária eu como titular disse ao plenário que não havia voto Minerva no conselho gestor e o extrato que foi enviado é parte então eu quero aqui registrar em ata que eu quero que envia ao CalBR o extrato total dessa plenária muito obrigada obrigado colega Rose vamos solicitar então ao Cal Minas Gerais colega Saad apenas uma observação sem prejuízo enquanto eu aprecio a carreira dos administradores eu queria solicitar à presidência que nas nossas próximas plenárias a gente possa fazer nosso tradicional U talvez não necessariamente aquele anfiteatro belíssimo escalonado em U etc que seria a melhor proposta talvez arquitetônica para o nosso futuro plenário mas que também sem prejuízo das nucas todas que eu vi durante essa plenária eu queria solicitar que a gente pudesse ficar voltar aquela nossa formação que eu entendo mais mais direta olhando olho no olho que eu acho que é aquela que a gente já tradicionalmente vem usando e enfim e que a gente volte a ter um espacinho para colocar o computador Obrigado Obrigado Saad isso naturalmente sem nenhuma sem nenhuma crítica ao Conselho Federal de Administração que tão gentilmente nos cedeu esse espaço aqui para para trabalho e graciosamente mas claro sempre que nós organizamos num espaço possível plano e com móveis livres nós pelo menos na plenária ordinária organizamos a mesa em U para as plenárias ampliadas sempre é mais difícil porque já é uma quantidade muito grande de pessoas e nos diversos formatos que nós já testamos chegamos à conclusão que o melhor é esse aqui mesmo porque cria situações assim que a gente não vê os colegas e tudo mas sempre vamos trabalhar para organizar da melhor maneira colega Alberto está aqui Ligou aqui só para relembrar os colegas presidentes que na nossa reunião de ontem a gente deixou a data da segunda semana de fevereiro reservada para que a gente possa fazer uma reunião dos técnicos de informática assessores de informática dos CAL sobre a implantação e a metodologia de utilização dos sistemas que são objetos do compartilhamento então queria só deixar isso aqui a gente vai ter amanhã ainda para combinar uma data e deixar mais ou menos reservado contar com o apoio do CAL BR porque a ideia é fazer essa reunião aqui em Brasília para racionalizar os cursos e poder trazer todo mundo para esse treinamento obrigado obrigado bom não temos mais inscritos alguém alguém ainda tem interesse por algum registro alguma comunicação não amanhã a nossa reunião é lá no hotel San Marcos está bem para não haver dúvida não virem para cá por engano no hotel San Marcos às nove da manhã para prosseguirmos no nosso trabalho de planejamento estratégico que é algo que rotineiramente é cobrado aqui e ali nas nossas reuniões e que está em curso está em curso muitos colegas tem participado de todas as reuniões e particularmente essa vai tratar de assuntos muito ligados aos estados então será muito bom se pudermos contar com a presença de todos os conselheiros todos os presidentes estaduais nessa reunião bom então antes de encerrar essa sessão eu passo a palavra aqui para o nosso colega Alberto como disse co-anfitrião dessa reunião Alberto bem presidente acho que colegas também acho que foi importante como eu falei no início ressaltar os dois temas principais dessa reunião que se caracterizaram pela questão do compartilhamento e fazer uma lembrança aqui das palavras do presidente Pi mostrando o quanto que é importante a gente ter um nível de atendimento nos estados que tem um potencial econômico e produtivo mais avançado e melhor distribuído com a ação do presidente João que tem feito a partir do compartilhamento de recursos financeiros e de recursos institucionais uma ação de representação positiva no menor estado e fazendo com que o CAL seja uma referência no Brasil inteiro então eu acho que essas plenárias ampliadas sempre trazem uma possibilidade muito grande da gente estreitar os nossos laços cada um no seu papel cada instância na sua ação sempre a serviço da melhor distribuição dos serviços dos arquitetos e da melhor fiscalização desse serviço obrigado pela presença de todos até amanhã então na discussão do planejamento estratégico é isso e fazendo minhas as palavras do meu companheiro Alberto aqui então declaro encerrada essa sessão agradecendo empenhado aqui a participação a presença de todos em mais uma reunião extremamente produtiva com pauta cumprida inclusive com itens especiais parabéns a todos e muito obrigado tem lanche lá fora tem lanche lá fora quando que nem é beleza tchau 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 tchau